da deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado professor Cleiton, deputado coronel Sandro e deputada Ana Paula Siqueira, presente presencialmente aqui conosco. Declaro aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater em audiência pública o fechamento total da escola estadual professora Amélia de Castro Monteiro, em Belo Horizonte, sem que tenha havido qualquer debate prévio ou diálogo com toda a comunidade escolar por parte da Secretaria de Estado da Educação. Passa-se a primeira, a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado Coronel Sandro, para a votação de requerimento de autoria dos deputados, professor Cleiton Betão e Beatriz Serqueira. Deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro. Indago mais uma vez se o deputado Coronel Sandro pode assumir a presidência dos trabalhos para a votação de requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, professor Cleiton e deputado Betão. Deputada, eu estou aqui no Palácio Tiradentes, eu posso assumir sim a presidência, mas eu não tenho como fazer as leituras aqui, está me ouvindo aí? Sim, sim deputado. Você pode assumir virtualmente e eu posso fazer a leitura. Ok. Ok? À disposição, pode sim. Pois não. A leitura do requerimento é de autoria dos deputados, professor Cleiton Betão e deputada Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 103, ciso 3, alínea D do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de repúdio à Câmara dos Deputados pela votação do projeto que regulamenta o Fundeb, tendo em vista os retrocessos à educação pública com aprovação de emendas ao projeto de lei 4.372, de 2020. 1. A privatização da oferta da educação técnica e profissional, drenando recursos públicos para instituições conveniadas ou parceiras com o poder público, sobretudo as entidades do Sistema S, que já contam com fartos recursos públicos e ganharão ainda mais com o Fundeb, sem que haja travas para essas parcerias. 2. A privatização por convênios irrestritos na educação infantil e na educação especial, também sem limites para as parcerias entre o poder público e as instituições privadas conveniadas nessas tapas e modalidade. 3. A privatização de 10% das vagas do ensino fundamental e médio, atendendo especialmente aos interesses das entidades confeccionais e aquelas que fazem filantropia com recursos públicos no país. 4. A subvinculação de 70% dos recursos do Fundeb, destinada à remuneração dos profissionais da educação e aos trabalhadores que desempenham atividades nas instituições comunitárias, confeccionais e filantrópicas, além de psicólogos, assistentes sociais e quaisquer outros profissionais que estejam vinculados às secretarias de educação. Requer ainda que seja dada a manifestação dessa ciência ao deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasil e Distrito Federal. É este o requerimento, presidente? Estão me ouvindo aí? Sim, presidente. Eu já terminei a leitura do requerimento. Agora coloca em votação, não é isso? Sim, nominal. Nominal. Deputada Beatriz Serqueira, como vota? Voto favorável ao requerimento, presidente. Deputado Betão, como vota? Deputado Betão. Favorável, presidente. Deputado Professor Cleiton, como vota? Professor Cleiton, vota favorável, presidente. Deputado Coronel Sandro, vota contra. Requerimento aprovado por 3 a 1. Passa a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que... Estou passando para a fase errada, gente, desculpa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós temos como convidados a essa audiência, que discutirá o fechamento da escola estadual. Professora Amélia de Castro Monteira, em Belo Horizonte, requerimento de autoria minha e da deputada Ana Paula Siqueira. Já aprovada por esta comissão. Convidados, Igor de Alvarenga, Oliveira, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Educacional, da Secretaria de Estado e da Educação, representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do CINGIUT, Minas Gerais. Viviane Cássia de Azevedo Garcia, professora da Escola Estadual, professora Amélia de Castro Monteiro. Giovanni Krauss, professor da Escola Estadual Assista Tobrião. Flávio Reginaldo Lima, assistente técnico da Educação Básica da Escola Estadual, professora Amélia de Castro Monteiro. Israel Thiago Rodrigues do Carmo, aluno da Escola Estadual, professora Amélia de Castro Monteiro. Ainda convidados, Valdeir Clementino, diretor da Escola Estadual, professora Amélia de Castro Monteiro. Solange Maria Vilaça de Faria, professora de Educação Física da Escola Estadual, professora Amélia de Castro Monteiro. Jerônimo Agostinho Freire, professor da Escola Estadual Amélia de Castro Monteiro. Giovanni Gabriel Maia, advogada do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens, Tecnologia, CICAUT. Maria Clara Silva Santos, aluna da Escola Estadual, amélia de Castro Monteiro. Marcos Rian de Souza Gonçalves, aluno da Escola Estadual, professora Amélia de Castro. João Lucas dos Santos, aluno da Escola Estadual, professora Amélia de Castro Monteiro. Maria Aparecida da Silva dos Santos, mãe de aluno da Escola Estadual, professora Amélia de Castro. E Nilson Aparecido, ex-aluno da Escola Estadual, professora Amélia de Castro. Foram todos convidados. Convidada conosco também. Analise de Jesus da Silva, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. e coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação. Todos estes são os nossos convidados e convidadas. Passo a palavra a uma das autoras do requerimento, que deu origem a esta audiência, a deputada Ana Paula Siqueira, para as suas considerações. Na sequência, nós vamos fazer a escuta da comunidade escolar, aí compreendido, seus profissionais, pais e alunos, como também da Secretaria de Estado da Educação. Essa semana é a segunda audiência que nós realizamos na Comissão de Educação, tendo como objetivo a escuta e a defesa das nossas escolas estaduais. Nesta quinta-feira, nós discutimos sobre fechamento de matrículas de turmas de escolas estaduais da região do Barreiro. E hoje, de um fechamento completo de uma escola, uma escola que tem, a comunidade tem um grande sentimento de pertencimento, de conquista por tudo que ela representa para a sua comunidade. E, mais uma vez, deputada Ana Paula, a exemplo de todas as demais situações em que a Comissão de Educação aprovou o requerimento e discutiu, é um processo feito sem a escuta das pessoas, sem diálogo, sem que a realidade fosse considerada para decisão por parte do governo do Estado. Muitas vezes, é a Comissão de Educação a primeira ou a única que escuta comunidades escolares. Não é um mérito, porque nós não deveríamos ser o único espaço. A escola é um instrumento público que a sua existência depende da comunidade e da interação com essa comunidade escolar. Então, é inconcebível qualquer política que não passe pelo diálogo. Qualquer política que decida sem a participação das pessoas, na minha avaliação, inclusive, carece de legitimidade. É legítimo aquilo que é feito com o acompanhamento, a fiscalização e o diálogo com a população. Nem eu, nem a senhora, nenhum deputado tem cheque em branco dado com voto popular. Governos também não têm. Todo o processo público tem que ser permanentemente um processo de participação, fiscalização e acompanhamento da sociedade. Então, estamos aqui para, mais uma vez, fazer a defesa da escola e fazendo a escuta da escola e a escuta da Secretaria de Estado da Educação. Então, passo a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira, uma das autoras do requerimento que deu origem a esta audiência. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nessa audiência. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E vou cumprimentar também os colegas deputados que se fazem aqui presentes. Deputado Betão, deputado Sandro, deputado professor Clayton. Bom, gente, de fato, a deputada Beatriz trouxe aqui um brevíssimo relato sobre a questão que envolve, que nos motivou a solicitação desta audiência pública para tratar o fechamento da escola estadual professora Amélia de Castro, que funciona no bairro Hortoli, Sagrada Família, na região leste de Belo Horizonte, e uma escola que, de fato, a comunidade tem todo um pertencimento. E, lamentavelmente, nós estamos novamente aqui na Assembleia Legislativa discutindo uma situação que parte, primeiro, de uma falta de diálogo, de um esclarecimento, de apresentação real das motivações que levam a uma situação de fechamento de turma, e, nesse caso do Amélia de Castro, o fechamento da escola como um todo. Eu recebi contato de várias pessoas da comunidade, da comunidade escolar, associações de bairros, professores, servidores, pais de alunos, alunos, me questionando a respeito desse fechamento. Então, eu fiz a solicitação desse requerimento para a audiência, para que pudéssemos debater aqui na Assembleia. É função nossa de, deputados, fiscalizar a oferta da política pública. Então, estamos aqui cumprindo o nosso papel de fiscalização. Eu fiz uma breve reunião com representantes na quinta-feira passada, representantes da escola, nós tínhamos professores, pais, e recebemos também uma representação da Secretaria de Estado de Educação, recebemos também a representante da metropolitana, e começamos a entender um pouco do que se tratava esse inicial boato, acerca do fechamento da professora Amélia de Castro. Na sexta-feira pela manhã, eu participei da reunião do colegiado da escola, e identificamos ali uma série de informações também que ainda merecem todo o esclarecimento, e que eu espero que essa nossa audiência, mesmo acontecendo de forma virtual, que ela possa nos ajudar a entender toda a motivação, a compreender todo esse processo, mas principalmente que os nossos convidados possam verbalizar aqui tudo o que acontece na escola, como que a escola está, a situação dos alunos, e a Secretaria de Estado de Educação vai perceber que esta proposta de fechamento não é, de forma alguma, a melhor solução para a escola estadual professora Amélia de Castro. Eu trouxe aqui alguns documentos, eu queria aproveitar nessa introdutória aqui e já fazer a leitura de dois deles, mas, basicamente, pontos que eu quero que possamos tratar aqui na audiência. Primeiro, o fechamento da escola, essa falta de diálogo, de clareza, de transparência, junto com alunos, pais, professores, servidores e comunidade escolar, o que motiva o Estado de Minas Gerais a fazer o fechamento de uma escola que sempre funcionou muito bem, como vai se dar, nesse primeiro pensamento, o deslocamento desses alunos para o Cicáutico, ao Plug Minas. Em relação ao Plug Minas, eu vou falar daqui um pouquinho, nós sabemos que aquele espaço é um espaço que precisa de estruturação, então, por que a Secretaria de Estado propõe uma alteração de uma escola que está 100% funcional para ser transferida para uma escola que precisa de adaptação? Ou seja, haverá um gasto de recurso público para adaptar esse espaço. Então, não tem aí um processo de economia, tem, na verdade, uma ampliação dos gastos. E um governo que se coloca tão eficiente com os gastos públicos, não poderia, deputada, propor algo que vai onerar ainda mais a estruturação. Por fim, gostaria que a gente pudesse ter aqui as informações sobre a situação das matrículas para essa escola, uma vez que eu escutei nessas duas reuniões que os pais não estão procurando a escola estadual professora Amélia de Castro. Obviamente, ela não está constando na lista das escolas disponíveis para matrícula. Então, certamente, os alunos não vão se matricular nela por falta de constar na relação. Enfim, eu vou ler aqui o manifesto que eu recebi, o manifesto dos servidores da escola estadual professora Amélia de Castro, trazendo um pouquinho da situação encontrada lá. No mês de novembro deste ano, de 2020, em plena pandemia, fomos surpreendidos com a informação de que a escola teria o prédio fechado e que a mesma seria transferida para o espaço do Plug Minas, e que passaria a funcionar no prédio do Cicalte. A princípio, isso gerou uma certa inquietação, descontentamento e insegurança diante do que estava acontecendo de forma inusitada e sem qualquer consulta prévia ao corpo docente, aos demais funcionários e à comunidade. Em segundo momento, veio a informação falada e não registrada de que haveria uma fusão entre o Cicalte e a escola professora Amélia de Castro. Embora essa medida não fosse de consenso pelo grupo de servidores, mas uma atitude de boa fé, uma comissão da escola juntou-se à Secretaria de Estado de Educação e ao Plug Minas e visitou o espaço do Cicalte. Na época, como se tratava de uma decisão do governo, procurou-se ver os pontos positivos do novo espaço. Até então, era certo que os servidores seriam mantidos, assim como o nome da escola Amélia. Sua independência e autonomia, ou seja, o grupo de servidores pensou, dos males, o menor. A escola Amélia não deixaria de existir e manteria o seu quadro de servidores e a sua linha pedagógica. Num terceiro momento, no dia 25 de novembro de 2020, fomos informados, em uma reunião da direção, de que não haveria fusão, e sim o encerramento das atividades e o fechamento da escola estadual professora Amélia de Castro. Assim, de forma praticamente não oficial, os servidores receberam essa notícia, sem muitos detalhes. Não se falou o motivo do fechamento da escola, o destino dos servidores, interesses da comunidade, preservação da memória histórica e afetiva da escola, junto à comunidade e o entorno. Como também, qual seria o destino dos alunos. Apenas veio a informação de que a parte administrativa deveria estar fechada agora, no final de dezembro, dando-se o encerramento da escola Amélia de Castro. Diante destes absurdos, assustados e boquiabertos com a decisão antidemocrática, cruel e arbitrária da Secretaria de Estado de Educação, vimos manifestar nosso repúdio a tal decisão. É de se estranhar como foram feitas reformas significativas há quase dois anos no prédio da escola, sendo ainda aprovada, em outubro deste ano, uma verba para a conclusão dos trabalhos. Foi realizada licitação e aprovada pela Comissão de Licitação a proposta de obra, que já havia sido iniciada. E, do dia para a noite, recebeu-se uma ordem de paralisação de tudo e anulação do processo licitatório. As ordens de ações para o fechamento da escola praticamente estão chegando de forma não oficial, sem posicionamento, sem explicação ou justificativas pela Secretaria de Educação, ou seja, a toque de caixa. Nós, servidores da Escola Estadual Professora Amélia de Castro Monteiro, com o apoio da comunidade, manifestamos a nossa posição contrária a essa decisão da Secretaria e do governo. A escola tem mais de 60 anos e, mesmo diante das adversidades de toda a ordem, vem prestando um serviço de qualidade à educação junto à sua comunidade. Se a escola esvaziou um pouco, deve-se às atitudes do governo que não observou e respeitou as especificidades da região e da comunidade atendida pela escola. Faz-se necessário que a escola ofereça ensino médio regular, diurno e noturno, uma vez que muitos jovens precisam trabalhar. Não é opção para esses jovens trabalhar aos 16 anos, e sim uma necessidade familiar. Tivemos vários casos em que pais e alunos procuraram vaga no noturno e não encontraram, pois a Secretaria foi gradualmente encerrando o ensino regular. Vimos essas pessoas revoltadas por terem que procurar vagas longe de casa e do trabalho, já que a escola do bairro não lhes abraçava. Muitos abandonaram os estudos por falta de amparo e apoio da Secretaria de Educação. Isso sem falar nos adultos, que aos poucos viram suas chances de voltarem aos estudos sendo reduzidas e agora anuladas. Os cursos profissionalizantes de tempo integral não são de interesse da maioria da comunidade. Eles até podem funcionar como uma opção, mas não como uma imposição. Diga-se de passagem, os alunos do Senai e do Plug sempre estão procurando o ensino regular em nossa escola. Ou seja, demanda, há sim, na região, por vagas na escola Amélia. O que se precisa é enxergar a realidade da comunidade e atender às suas necessidades. Cremos que a educação verdadeira é aquela que respeita o cidadão. Lembramos que, com a pandemia, a tendência é que o maior número de jovens precise trabalhar em meio horário ou tempo integral, com a crise econômica que já devasta muitos lares. Não é hora de fechar portas para os jovens e famílias, e sim abrir. Um governo democrático existe para atender seus cidadãos e não para impor medidas habitálias sem ouvir as pessoas. Destacamos ainda o descaso com que nós estamos sendo tratados. muitos dos servidores que já passaram por aqui ajudaram a construir com dedicação e carinho a história e o nome da escola. Pudemos ver o esforço coletivo dos profissionais da educação nessa pandemia com dedicação exclusiva para que os alunos não abandonassem os seus estudos. Temos orgulho da história que construímos e dos frutos que colhemos, pois temos o retorno constante dos nossos ex-alunos. Diante de tudo que foi arrolado, manifestando, manifestamos veementemente contra o fechamento da escola estadual professora Amélia de Castro Monteiro e a favor da manutenção do seu quadro de servidores a que se fazem justos. Esse aqui é o manifesto dos servidores da escola traduzindo aqui muito bem o sentimento que eles vivenciaram diretamente lá na escola. Eu queria pedir para passar umas imagens eu trouxe aqui para que todos possam observar nessa manifestação e é também o que a gente apurou nas conversas com as pessoas que nos procuraram. A escola é uma escola que tem um dos melhores prédios de escolas estaduais aqui em Belo Horizonte. Como todos sabem, infelizmente, os prédios das escolas estaduais em Minas Gerais não são os melhores espaços oferecidos aos nossos alunos. Lamentavelmente, as escolas precisam de muitos ajustes, de muitas adequações. Mas esta escola que está se propondo o fechamento, podem ir passando. São muitas fotos, mas eu gostaria que vocês observassem. É uma escola praticamente toda reformada, com mobiliário novo, com área de esporte. Pode ir passando, por favor. com área de esporte. Nós fizemos alguns registros, são poucos, mas é para que vocês possam perceber, todos aqui, inclusive a própria Secretaria de Estado de Educação, possam perceber que nós estamos falando de um espaço que já está 100% adequado às necessidades da escola, dos alunos, dos pais, da comunidade escolar. Não havendo, realmente, ao meu ver, motivo para esta mudança, para esta alteração. Ainda por cima, para uma transferência para um espaço que vai precisar fazer essas adaptações. Então, ali nós estamos percebendo o pátio, quadras, os banheiros bem organizados, múltiplas quadras poliesportivas adequadas para as práticas dos alunos, refeitório, enfim. De fato, é uma escola que já está completamente montada para o atendimento dos nossos alunos. é a fachada da escola, a escola que já está ali há 60 anos. Enfim, essas imagens são só para poder ilustrar e deixar bem claro que a proposta que vem da Secretaria de Educação, ou essa imposição, ou essa atitude, ela propõe o fechamento deste espaço físico para levar os alunos para um espaço que vai precisar de adaptações e vai gastar recurso público. Eu vou encerrando por aqui, deputada Beatriz, tenho outras questões para colocar, mas gostaria de ouvir um pouco mais dos nossos convidados, que certamente vão trazer outros elementos importantes para essa reflexão. Só vou chamar a atenção, por último, da questão do Plug Minas, até trouxe aqui um relato, e eu já conversei, já antecipei essa informação também nas reuniões que eu fiz. A proposta de transferência dos alunos para o espaço do Plug Minas, ao meu ver, ao meu entender, é uma desvirtuação da função pensada para o Plug Minas. O Plug Minas, ele tem por finalidade, por objetivo, ampliar as oportunidades dos estudantes, oferecendo, é um centro de formação e experimentação digital, ampliar as oportunidades de estudo, abre novos caminhos para os repertórios dos alunos, com conhecimento em pesquisa, além de proporcionar inovações pedagógicas aos alunos de toda a rede, registrar que são alunos que estão cursando, que já formaram e que atendem, inclusive, a região metropolitana. Então, ocupar, deputada Beatriz Serqueira, esse espaço com uma escola, ele, primeiro, desvirtua a sua função principal, ele, segundo, justifica o Estado a dizer que não vai investir em formação específica para os alunos, uma vez que o prédio já está ocupado, e o que o governo deveria estar fazendo é nos apresentando o plano efetivo de atividades do Plug Minas. não vou usar as expressões que eu ouço e que eu estou considerando serem bastante verdadeiras, maquiando o espaço do Plug Minas. É isso, esse é o sentimento que eu tenho que vai acontecer caso a escola seja, de fato, transferida para lá. E isso nós não podemos permitir. O Plug Minas tem uma finalidade importantíssima, que é de formação complementar, e nós não podemos deixar fechar uma escola para maquiar uma outra oferta educacional tão importante para a nossa juventude. Muito obrigada, deputada. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira, parabenizando-a pelo trabalho. Eu passo agora as considerações do subsecretário, da Subsecretaria de Articulação Educacional da Secretaria de Estado e Educação, Igor de Alvarengo Oliveira, que aqui está representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Mas antes, deputada Ana Paula Siqueira, o Plug Minas já foi visitado pela Comissão de Educação, tivemos a oportunidade de fazer uma visita técnica, de fazer um relatório a respeito. Então, quer dizer, a Assembleia já tinha, inclusive, um acompanhamento dessa dinâmica que envolvia o Plug Minas. Então, mais uma vez, a importância da realização dessa nossa audiência. E a Comissão de Educação também já aprovou o requerimento em defesa da Escola Estadual professora Amélia de Castro Monteiro. Vou passar para as considerações nosso subsecretário e, na sequência, para os nossos demais convidados que já estão conosco aqui por videoconferência. e aí Boa tarde a todos. Agradeço ao convite de estarmos aqui participando dessa audiência pública. Movimento a senhora deputada Beto Serqueira, assim como a deputada Ana Paula Siqueira, presentes na mesa presencialmente, e os demais presentes, assim como a comunidade escolar da Escola Estadual Amélia de Castro. Gostaria de início fazer um breve relato das diversas reuniões e momentos de diálogos que tivemos com a comunidade, assim como esses diálogos aconteceram com as representações nossas, da Secretaria de Estado de Educação, com a presença do diretor da Escola Sicalte e demais servidores também, superintendência de ensino. Então, no dia 8 do 10 deste ano, eu pude reunir com a superintendência de ensino, a senhora Cleide, assim como a diretora da Escola Sicalte, como o diretor Valdeir da Escola Amélia, e pudemos repassar algumas informações quanto a esta fusão das duas escolas, a integralização da Escola Amélia à Escola Sicalte. Então, eu gostaria de início de passar desse histórico todo, desse diálogo que estamos tendo com a comunidade. No dia 19 do 10, o diretor da Escola, o Valdeir, ele se reúne com o secretariado da Escola, dialoga com esse secretariado, assim como no dia 27 do mesmo mês, também dialoga com os especialistas. O mesmo diretor, no dia 28 do 10, também realiza uma reunião com os diretores, é uma reunião quinzenal que eles já têm, e eles fazem essas reuniões, dialogam quanto a essa situação, estamos acompanhando e estamos ainda dialogando quanto a esta integralização das duas escolas, Sicalte e Amélia. No dia 4 do 11, o diretor faz uma outra reunião com as pessoas da comunidade também, e nessa reunião não tem nenhum questionamento contrário, mas sim alguns fatos que foram apresentados de forma natural decorrentes do debate sobre o assunto. No dia 10 do 11, conforme a deputada disse, um corpo de professores, juntamente com o diretor, fazem a visita ao espaço de integralização da Escola Amélia, fazendo parte dentro do Plugue Minas, também com a presença do diretor da escola. No dia 17 do 11, o senhor Baldeir faz uma reunião com a Associação Comunitária do Bairro Sagrada Família, e repassa essas informações, aonde não houve nenhuma oposição à proposta, e também dialoga com a associação, dizendo e deixando claro um ponto que estamos dizendo, é que nenhum aluno ficará desassistido, assim como nenhum servidor ficará desassistido. Diante de tantas reuniões, e assim também realizando reuniões com comitantes, com a comunidade do Cicalte, que aconteceu no dia 17 do 11, com o colegiado do Cicalte, com a direção da Escola Cicalte. No dia 19 do 11, o senhor diretor da Escola Valdeir, com a senhora Glaucia, diretora do Cicalte, se reúnem para as tratativas dessa união das duas escolas, para um melhor entendimento ao alunado. No dia 2 do 12, nós participamos, até eu mesmo participei dessa reunião com a comunidade, uma reunião promovida pela deputada Nana Paula Siqueira, que nessa reunião eu também pude dizer aos servidores, a situação dos servidores efetivos que compõem a escola, que hoje são nove servidores, que eles têm o direito de permanecer no corpo docente desta escola. No dia 9 do 12, a direção da escola faz uma outra reunião com a presença minha e da superintendente de ensino. E ontem, no dia 10 do 12, a direção das duas escolas, com alguns professores, poderam novamente visitar ao espaço da futura instalação da escola Amélia de Castro. É importante destacarmos que, quando falamos dessa integração das duas escolas, nós estamos fortalecendo o atendimento ao aluno, porque a nossa preocupação é o pedagógico e o atendimento ao alunado da nossa escola. Então, o objetivo do Plugminas, quando eu quero dizer aqui, como foi colocado, eu vou ler aqui na íntegra este objetivo. Ele tem como objetivo ampliar as oportunidades dos jovens estudantes, abrindo novos caminhos para os seus repertórios de conhecimento e pesquisa, além de propiciar inovação pedagógica aos professores que vivenciam o cotidiano da escola integral barra integrada. Este é o objetivo, na íntegra, como está no site. Do que estamos dizendo, então? De uma valorização da oferta dos cursos de valores de Minas, do fortalecimento de ambas as instituições, tanto Amélia quanto da escola Cicão, da aproximação da vivência do aluno da escola básica ao conteúdo da arte, principalmente porque a Escola Amélia oferta cursos livres. E também, senhor Joviano, senhor presidente, eu solicito uma questão de respeito, porque no bate-papo aparecem palavras que não são condizentes a um educador ou ao ambiente da educação, eu sendo chamado de cínico, eu gostaria de uma intervenção, por gentileza. Aguardo. 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 Obrigada. Gente, a audiência por videoconferência, todos os convidados terão o direito do uso da palavra. Então, eu vou solicitar aos convidados que o chat seja utilizado nas necessidades da interação conosco aqui, exatamente porque nós estamos todos em videoconferência, e todos os convidados terão o direito ao uso da palavra. Essa é a função da nossa audiência, da escuta e do debate. Então, eu só queria reorganizar a função do chat, na verdade, que é um pouco para que a gente possa... É o nosso contato com os convidados e a assessoria que vai orientá-los. No mais, o debate vai ser feito ao microfone, na vez de cada um, e todos terão as mesmas condições de palavra. O Igor, eu devolvo a você, para você finalizar a sua fala, e, na sequência, os demais convidados. Muito obrigado, deputada. É importante que mantivemos o ambiente cordial e respeitoso que a educação merece, com todos nós que somos servidores dela. Pois bem, então, do que estou dizendo? Que quando a gente fala dessa integração das duas escolas, a gente está falando, ou seja, via itinerários formativos, todos os estudantes da Amélia terão a oportunidade de usufruir de toda a infraestrutura do espaço que o Plug Minas hoje oferece. Espaço este que nós não temos em outras escolas do país, eu posso dizer. Vale destacar que os cursos ofertados pelo CICAUT têm um reconhecimento internacional, com muitos professores formados lá, atuando no exterior até mesmo. Então, quando a gente fala dessa integração, é a possibilidade dos alunos do Amélia poderem ter a aula no espaço que já temos lá organizado, com salas de aula com ar-condicionado, o espaço com boa ventilação também, o espaço da rádio escola, que lá tem um estúdio de música, também temos um estúdio, são espaços que fortalecem a educação integral, né? Que é importante que a gente está fortalecendo essa escola ainda mais. Hoje nós temos um corpo docente de nove professores efetivos e que eles terão, sim, a oportunidade de permanecer no corpo docente da escola, tá? Eu pude fazer algumas consultas quanto à demanda da comunidade, porque a gente, além do diálogo próximo, também escuta os vídeos, etc e tal, e receber, né? Um YouTube, um vídeo de YouTube, onde uma liderança local e o sinho da tábua, ele coloca que quando a escola, ela recebe o ensino médio integral, ele diz que a escola não possui uma estrutura adequada para o ensino médio integral e, neste momento, eu posso dizer para a comunidade que ela está recebendo, sim, uma estrutura adequada para o ensino médio integral, com o refeitório, com estruturas das ofertas dos cursos técnicos de arte, e teremos uma integralização de ambas as estruturas do CICAUT com a educação básica ofertada hoje do Amélia, ou seja, do que estou dizendo? O aluno poderá, durante a sua aula de educação física, ter uma aula de música, ele poderá utilizar os espaços que hoje nós temos, estúdios de música, estúdios da arte circense, que poderá ser integralizado ao currículo da educação básica. Estamos dizendo, sim, de um fortalecimento da educação básica. Me preocupa quando eu vejo na página de um deputado colocando que a escola será demolida. Nós não estamos falando de demolição de escola, nós estamos falando da preservação do prédio, mas a comunidade escolar se deslocará para essa escola que é próxima, para o espaço próximo ao Amélia. Até uma foto que foi mostrada aqui, ela foi tirada de dentro do Plugminas. Nós estamos falando de um muro que cerca, uma estrutura maravilhosa que possui o CICAUT, o Plugminas como um todo, de uma outra estrutura, que a gente não consegue ofertar essa estrutura que tem no Plugminas dentro do CICAUT. Já me fizeram o questionamento, Igor, por que não mantemos o Amélia, ao invés de levá-la para dentro? A nossa resposta foi, a estrutura que o Plugminas hoje oferta, nós não conseguimos colocá-la dentro do CICAUT, mas a estrutura que o CICAUT hoje oferta, nós conseguimos colocar dentro do Plugminas e melhor ainda. Então, a nossa proposta é essa, melhorar esse atendimento ao alunado, sem que haja prejuízo. Estamos abertos para o diálogo, estamos abertos para sanar as dúvidas, não recusamos a participações das reuniões, queremos sanar ainda mais as possibilidades de desencontros de informações. Nós não estamos aqui para transformar isso em um eles contra nós. nós estamos aqui fortalecendo a escola, fortalecendo o atendimento ao aluno. Quando falam que o CICAUT é uma escola técnica de arte, sim, nós não estamos negando isso, o CICAUT permanecerá funcionando, mas teremos, sim, o apoio da equipe pedagógica, conforme já dialogado com as direções das escolas, para uma integralização dessa ferramenta pedagógica, para que o aluno possa ser atendido de uma maneira mais eficiente. Então, por fim, eu creio que tenha respondido todos os questionamentos. Ah, não, eu já estou me esquecendo de uma aqui, que a deputada Ana Paula Siqueira fez, de que a escola Amélia não aparece no sistema, no SUSEM. Deputada, o SUSEM, ele funciona por zoneamento, uma reorganização do atendimento escolar que estamos fazendo, e quando o aluno coloca o seu endereço, o sistema, ele indica as escolas mais próximas da casa dele. Ou seja, ele já está sendo encaminhado para a escola CICAUT. Ou seja, essa demanda que a escola CICAUT está recebendo é a escola que poderia estar o nome do Amélia, mas o nome já é CICAUT. Então, não faz uma diferença, porque o aluno não escolhe mais a escola, diferente do que ele iria escolher. Ele coloca o endereço da casa, e as três escolas mais próximas da casa dele aparecem. Então, ele já é colocado como aluno do CICAUT Amélia. Eu vou escutar mais a comunidade, ouvir os anseios, para que possamos esclarecer ainda mais. Agradeço a oportunidade de falar. Obrigada, Igor. Passo para as considerações do Joviano Gabriel Maia, que é advogado, e a do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologia, CICAUT, para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem agora. Gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Ana Paula também, a todos e todas presentes. Bom, até seria interessante ouvir antes as pessoas da Escola Amélia, mas vou aproveitar o uso da palavra agora para já me manifestar. Eu sou estudante, faço parte do Corpo de Centro do CICAUT, sou estudante do curso técnico em Artes Circenses, e, além disso, também, na condição de advogado popular, também estou prestando assessoria jurídica para a formação do nosso Grêmio Estudantil, bem como a nossa direção. Bom, eu estou estarrecido com essa fala cínica, sim, reitero aqui o que disse no chat do subsecretário, essa fala cínica, mentirosa e desonesta, o que é a marca desse governo estadual em diversos outros campos, só não na área da educação. Mas, especialmente falando da questão, nós ficamos estarecidos com essa notícia, não houve participação da comunidade escolar, é claro que uma reforma e o posterior fechamento da escola é um nítido indício de improbidade administrativa, evidente que nós vamos, a denúncia com relação a isso já foi encaminhada ao Ministério Público, nós vamos recorroborar essas denúncias, não só pela improbidade administrativa ligada à condução dessa reforma, mas também ao autoritarismo da condução desse processo. O Igor fez aqui uma fala que nos deixa muito revoltosos, porque se houve uma reunião com a direção, essa reunião, no caso do Sicaldo, foi para comunicar a decisão da secretaria, que não passou pelo debate democrático, não passou pela oitiva da comunidade, a comunidade escolar não foi ouvida, não adianta falar que teve reunião com a direção para comunicar a decisão e falar que isso passou pelo debate da comunidade escolar, de maneira nenhuma. O que justifica tanto é assim o autoritarismo e o absurdo dessa situação, que o sistema de matrícula já nem mais aparece à escola. Então, qual é o sentido, então, desse debate, sendo que a decisão já está tomada e o trâmite da matrícula já está seguindo a decisão quanto à fusão das escolas e o fim da escola Amélia. A nossa escola é de outra natureza, completamente diversa, é mentira que a nossa escola oferece todas essas condições que foram narradas aqui. A nossa escola, nós estamos com falta de sala de aula, nós estamos com... O prédio teve reforma agora, mas vários equipamentos da nossa escola está oferecendo insegurança para os alunos, teto caindo, a comida do refeitório, o refeitório foi desfeito o contrato com a empresa que fornecia a comida, nós não estamos tendo nem alimentação adequada antes do isolamento social pela pandemia Covid. Então, a nossa situação escolar hoje é uma situação ainda de muito receio, de muita insegurança. Nós temos... A secretaria tem uma postura extremamente autoritária, inclusive com servidor biônico dentro da nossa escola, pautando a direção, passando por cima do nosso colegiado. Não é de hoje que o Cicalte faz as denúncias junto, tanto com relação... Levando essa situação para o colegiado, mas também para os mandatos das deputadas que se encontram aqui na mesa com relação a várias denúncias, inclusive a nossa insegurança pelo fim da nossa escola. Estamos inseguros porque é uma escola de formação artística, a única escola de formação artística do Estado de Minas Gerais. E o governo com essa postura extremamente autoritária quer a mesma postura, por exemplo, com relação à escola de saúde, a escola de saúde pública que a gente tem notícia também e os mandatos das deputadas também acompanham. Então, assim, é vergonhosa, essa fala foi gravada agora, nós vamos fazer questão de poder mostrar para a comunidade o cinismo desse governo com relação ao trato da coisa pública, sobretudo no campo da educação. Então, nós somos contra, vamos lutar com todas as armas que nós temos para poder impedir essa decisão autoritária deste governo, que não passou pelo crivo da comunidade escolar. E não se justifica, no meio de uma pandemia, qual que é o sentido, subsecretário? No meio de uma pandemia, nem estar tendo aula, já tomar essa decisão, enfim, e deixar essa situação de completa insegurança do nosso corpo docente, corpo discente. Então, eu quero aqui, falo aqui pelo CICAUT, tanto como aluno, mas também como liderança estudantil, que estamos construindo agora o nosso grêmio, e estou acompanhando também como advogado popular, ativista que sou, e não foram, não são satisfatórias as informações prestadas pelo subsecretário, pelo contrário, essas informações, essa fala agora nos anima ainda mais a lutar contra o autoritarismo e a ilegalidade dessa decisão e a improbidade administrativa constituída nesse processo. Então, deputada, conto com o apoio de vocês para que nós possamos aprovar requerimentos no sentido de questionar, não só no âmbito do Estado, mas inclusive de encaminhar essa situação e reforçar o pedido para abertura de inquérito no âmbito do Ministério Público para poder investigar o crime de improbidade administrativa e outras ilicitudes. Joia, muito obrigado pela participação. Obrigada, Joviano. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia já aprovou um requerimento pela manutenção da Escola Estadual Amélia de Castro. O acolhimento desse debate é exatamente porque nós identificamos que na definição do fechamento da escola não houve participação da comunidade. Se tivesse tido participação da comunidade, se algum processo participativo tivesse acontecido, não nos caberia, na minha avaliação, chamar a responsabilidade para uma audiência. Então, nós estamos com uma situação que é conflituosa porque as pessoas envolvidas não foram ouvidas. Não quero dizer com isso que elas podem ter sido comunicadas. Eu não estou me referindo a isso. Nós, eu acho que posso dizer também, deputada Ana Paula Siqueira, nós somos defensoras de processos que sejam participativos. E eu acho um profundo desrespeito sempre quando a comunidade escolar não participa dos destinos daquela escola. Nós não temos dúvida de que os alunos serão acolhidos em outra escola. É claro, é obrigação do Estado. Ninguém pode não ter o direito a uma matrícula. Não é esse o debate. O debate é exatamente do direito do aluno da comunidade escolar àquela escola no seu bairro, no seu território. É esse o direito que nós temos por dever zelar, que, se não estou enganada, é um direito constitucional. A comunidade não tem que se deslocar para onde estiver a escola. A escola tem que estar onde a comunidade precisa. Então, essa grande mobilização, muita participação online, se deve exatamente por essa importância da escola. Nós vamos continuar ouvindo os convidados. Agora nós vamos ouvir a Solange Maria Vilassa, que é professora de Educação Física da Escola Estadual, professora Amélia de Castro. Depois nós vamos ouvir o Jerônimo Agostinho Freire, que também é professor da escola. Solange, com você a palavra. Boa tarde a todos, deputados, deputadas, toda a comunidade que está participando. Obrigada, deputada Ana Paula e deputada Beatriz, por permitir essa audiência para os devidos esclarecimentos. Eu faço das palavras do Joviano as mesmas minhas. Momento algum, nós fomos ouvidos ou perguntados dessa resolução arbitrária da Secretaria de Educação. Realmente, o que o subsecretário falou, tiveram reuniões? Tivemos. Mas o que ele chama de comunidade? O nosso diretor, que na verdade é um interventor, reuniu sim com a gente, dia 8 de outubro, para falar inicialmente que haveria uma fusão da nossa escola, que depois de uma, duas semanas, não era mais fusão, era fechamento e ampliação de outra, ampliação do CICAUT. Nós questionamos se havia algum documento para que a gente ficasse amparado, não houve nenhum documento, nada enviado pela Secretaria de Educação, falando que os professores seriam reaproveitados no CICAUT. Inclusive, as palavras do nosso diretor interventor foi que, numa conversa com ele, eu perguntei para ele sobre a legislação da educação, que ele explicou que, numa fusão, sim, a gente teria o direito de acompanhar o CICAUT. Mas, como era o fechamento de uma escola e a abertura de outra, nada na legislação garantia o nosso acesso ao CICAUT. Mas, na verdade, nós, professores, nem estamos questionando essa condição de ir ou não ir para o CICAUT. Estamos questionando a condição arbitrária de uma Secretaria de Educação que diz ter comunicado conosco e com a comunidade a respeito dessa decisão. A não ser que o subsecretário chame de comunidade, é a direção e a inspeção, porque comunidade não foi ouvida a momento algum. Prova disso é que, quando você entra no sistema online de matrícula, a escola professora Amélia de Castro não existe, sinal que a decisão foi tomada por eles. E, quando você faz uma inscrição, como que o pai vai saber que o CICAUT era o antigo Amélia? Não houve essa explicação para a comunidade. Ao lado da nossa escola, nós temos o Instituto Agronômico, os meninos finalizando o nono ano. Eles não foram comunicados. Tanto é que vocês vão ouvir que é falácia do subsecretário quando a mãe entrar e falar que ela não foi comunicada do fechamento do Amélia e abertura do CICAUT. Se somos uma escola e estamos juntas, por que não pode continuar? Por que tem que fechar um prédio de 67 anos, como bem a deputada mostrou aí nas fotos, totalmente estruturada, uma verba inicial em 2017 de 423 mil para reforma estrutural, física, e uma reforma agora, em outubro, licitada de 400 mil, iniciada, e que de uma hora para outra não se faz mais nada. Então, são esses subsecretários, questionamentos, dinheiro público, imposto que está sendo usado e que vai simplesmente jogar pelo ralo, falar que nossa escola não atende a comunidade, escola que ganhou material de educação física, ganhou-se material de laboratório, ganhou material de informática, não tem como atender os nossos alunos. Beatriz, hoje nós temos na nossa escola, em 2020, 198 alunos. Sabe por que que nossos alunos diminuíram assim, assustadoramente? Justamente pela imposição da Secretaria de Educação que não nos ouviu. Nós sempre dissemos, nossa escola é uma escola de corredor, nossa escola atende alunos carentes, precisamos de escola regular. Hoje, no diurno integral, nós temos aproximadamente 70 alunos, enquanto no noturno nós temos 128 alunos. Isso demonstra que o nosso aluno não está sendo atendido no diurno. Como é tempo integral, ele vai para o menor aprendiz, ele quer passar para a noite. E muitas vezes a Secretaria não permitiu que a gente continuasse o regular, mesmo insistindo com ela, de toda a nossa experiência, de toda a nossa vivência na escola. Nós temos a escola Fontes, que é profissionalizante, próximo da escola. Nós temos o Senai na esquina da escola. Não justifica o que eles estão fazendo com a escola, a professora Amélia de Castro. E a palavra do nosso diretor, em nossa reunião, ele nunca afirmou concretamente que houvesse um documento que garantisse a nossa transferência, que garantisse que os alunos estavam cientes da mudança. Quando tivemos reunião com a comunidade, tivemos 11 alunos numa reunião de comunidade, mas os alunos que estão finalizando o nono ano, quando é que foi essa reunião com eles? Quando foi a reunião com os pais para avisar desse fechamento e ampliação da outra escola? Não houve. E o subsecretário disse que não escolhe, que o aluno não escolhe a escola? Escolhe sim, porque a partir do momento que o sistema online dá três opções de escola, ele está escolhendo sim a escola por onde ele quer ir. Então, isso é mentira. E se houvesse transparência, Beatriz e deputada Ana Paula, nós professores, nós da comunidade, não estaríamos questionando nada, não estaríamos pedindo uma audiência com vocês, se houvesse essa transparência, por que estaríamos vindo aqui? E quero falar uma coisa também com relação à fala do subsecretário, foi enviado sim para a gente essa semana uma visita ao Clube Minas, segundo o e-mail enviado, era para o checklist para o Clube Minas. Então, quando a gente recebe uma mensagem que é um checklist, deduz-se que vamos precisar fazer uma lista do que é necessário fazer lá dentro do Clube Minas. concordam? E-mail enviado pela própria secretaria. Nós, professores, não fomos, boicotamos, por que não admitimos? Por quê? Eles não fizeram nenhuma reunião antes com a gente, por que após a manifestação, eles nos convocaram para um checklist no CICAUT? Com qual intenção? Então, eu venho reforçar as palavras do Joviano. Existe sim, existe muita falácia, muita mentira, não houve transparência em momento algum para nós, professores, para a nossa comunidade. Então, assim, e é injusto fechar uma escola de 67 anos alegando que o CICAUT vai oferecer o que a escola não pode oferecer. O curso na nossa escola é profissionalizante em tecnologia, em computação, nós recebemos computadores, nós temos uma sala de computação. Como que o subsecretário pode falar que a gente não atende a nossa comunidade? Como escola totalmente reestruturada, dinheiro gasto, a cozinha foi totalmente reformulada, recebemos câmaras frias, forno elétrico, fogão, tudo de primeira geração. E por que não podemos atender o nosso aluno, continuar o atendimento na própria escola? Esse é o nosso questionamento à Secretaria de Educação. E por que fazer durante uma pandemia debaixo dos campos sem transparência? Bem, vamos retomar aqui. A Solange teve um problema de conexão ao final, ela reconectando, a gente retoma a palavra para ela. Enquanto isso, nós vamos ouvir o Jerônimo Agostinho Freire, que é professor da escola. Jerônimo, com você a palavra. Seu áudio está fechado, Jerônimo. Depois do Jerônimo, a gente vai passar também a palavra para Viviane Cássia, que é professora também da escola. Agora está aberto, Jerônimo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar uma tela, algumas fotos, seria possível? Jerônimo, essa plataforma da videoconferência não é possível compartilhar informações. O que nós poderíamos ver depois da sua fala, se você conseguir nos enviar o arquivo, a gente vê as possibilidades para que a gente faça a exposição aqui, está bem? Está joia, então. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Jerônimo. O que acontece? Eu quero falar, então, sobre a questão do deslocamento do aluno. Jerônimo, você nos escuta? Estou escutando. Estou escutando dois áudios ao mesmo tempo. Então, é o seguinte, o deslocamento para o Plug Minas, de um aluno cadeirante, fica muito comprometido, porque as distâncias são longas, enquanto aqui no Amélia, basta o aluno descer do ônibus, ele já acessa a rampa que eu passeio, entra na escola, e consegue acessar as dependências da escola aqui, para ele poder ter acesso à sala de aula. Escuto, estou escutando. Então, a questão do deslocamento. E outra coisa, as salas do CICAUT, nós teremos salas suficientes para compartilhar essas salas com o aluno, com o ensino regular e o ensino profissionalizante, A questão do ensino profissionalizante, ali no caso do ensino artístico, ele é muito diferente, realmente, do ensino regular, normal. Os alunos precisam, no nosso caso, de concentração na sala de aulas, ter salas específicas para isso. A questão da iluminação das salas, as salas lá são muito iluminadas, é uma parede de vidro, praticamente. Então, isso prejudica a projeção de imagens para os alunos. Então, o prédio, ele está completamente, completamente inadequado ao ensino regular, não justifica transferir os alunos nossos aqui, do Amérito de Castro, para aquele prédio no CICAUT. Então, seria muito mais conveniente transferir a secretaria de esportes para lá. Mas o ensino regular, realmente, fica incompatível. Seria isso que eu teria para falar para vocês. Obrigada, Jerônimo. Na sequência, nós vamos ouvir a Viviane Cássia, que é professora da escola, e depois o Giovanni, que é professor da Escola Estadual Assis Chateaubriand. Viviane, com você a palavra. Seu áudio está fechado. Boa tarde, me ouvindo? Sim. Então, eu sou professora de filosofia na escola, e o que eu tenho para falar, a deputada foi muito clara nas nossas necessidades e nossas ponderações com relação ao fechamento da escola. e o que eu tenho para reforçar é justamente o que o Jerônimo falou. Nós já temos espaços específicos para as nossas aulas. Não estamos questionando o espaço maravilhoso do Clube Minas, que a gente pode estar utilizando, que nós já tivemos até uma conversa com a Gal, e a Gal falou que o espaço está disponível para projetos, para visitas dos alunos, ou seja, uma união das escolas com relação a atividades extras que a gente poderia estar fazendo no Clube é muito bem-vinda. Nós não questionamos a estrutura do Clube Minas com relação ao que eles têm a oferecer para a demanda dos alunos deles. mas com relação aos nossos alunos, a demanda dos nossos alunos é muito específica. Com relação à distância da entrada do Clube Minas até o prédio que seria a sala de aula, com relação às quadras que a Solange eu não sei se ela chegou a citar, mas as quadras são distantes das salas de aula, ou seja, vai demandar um tempo para que termine uma aula e os alunos se deslocem para a educação física. Ou seja, se eu estou no meio de uma aula de filosofia basta o sinal para a aula de filosofia, para a aula de educação física. Até os meninos chegarem na quadra é um tempo que eles vão gastar, é um tempo que eles vão voltar para a sala de aula. Ou seja, esse espaço a gente já tem cronometrado dentro do Amélia. As quadras são próximas das salas, a gente tem uma rampa que vai direto para as quadras. Nós temos uma sala de vídeo com blackout, com televisão, nós ganhamos, foi ganho nessa última licitação, nós ganhamos materiais excelentes para a continuidade do nosso trabalho na escola. e não tem sentido. O que a gente quer reportar aqui é que não tem sentido a gente sair de uma estrutura que está pronta, que já está estabelecida para os alunos, para ir para uma estrutura que já tem que ser reformada ainda. Sendo que a gente tem um dinheiro que foi liberado, uma licitação de 400 mil reais para fazer melhorias na escola. a gente já tem uma escola que foi reestruturada e a gente ainda tem mais uma verba para ser feita as melhorias. Ou seja, a gente questiona também o que vai ser feito com essa verba. O que é? Eles vão quebrar o Amélia, vão destruir o Amélia e vão transferir esse dinheiro, essa verba para onde? Sendo que essa verba é nossa, é da escola e que a gente já faria melhorias com essa verba. Inclusive, aumento de biblioteca, uma boa estruturação na sala de vídeo. Então, é esse questionamento que a gente faz. A nossa angústia é muito grande porque a gente preocupa com os alunos. nós somos muito presentes na vida dos alunos, nós professores com os alunos. Então, essa é uma indignação que a gente tem. Em hora nenhuma foi passado um documento assinado pela secretaria falando desse desfecho horroroso. Hora nenhuma nós tivemos um contato com o Clube Minas, uma reunião Clube Minas Amélia de Castro e secretaria. O último documento que nós recebemos para essa visita que seria ontem no Clube Minas e que a gente não foi em protesto, não estava assinado, não tinha assinatura. Quem assinou depois para entregar para a gente foi a nossa especialista, mas não veio da secretaria esse documento assinado. então assim, são muitas lacunas que têm que ser preenchidas e que a gente não tem respostas. É isso que a gente quer, a gente quer uma resposta e a gente quer o respeito com os professores, comunidade e especialmente com os nossos alunos que dependem da escola e estão apavorados. alunos que vão deixar a escola ano que vem porque precisa de trabalhar e não pode participar do integral. E a gente falou disso bastante. Nós tivemos aquela, uma formação no Ouro Minas que a gente procurou a secretaria dentro do Ouro Minas para falar dessa preocupação nossa, dessa integralização do ensino no Amélia e eles falaram que já estavam com o problema do Amélia sendo resolvido, mas não falou o que estava sendo resolvido. Então é isso, eu gostaria de agradecer esse espaço. Muito obrigada. Viviane, nós que agradecemos a sua participação, nós vamos apresentar e votar em outra reunião da comissão a solicitação para que seja ofertado na escola o ensino médio regular. Há duas semanas nós fizemos uma audiência pública de uma escola estadual com o mesmo diagnóstico. A escola dizendo a nossa realidade precisa do atendimento do ensino regular e não apenas o integral. Mesmo com toda essa realidade a secretaria não reavalia essa determinação, o que faz de fato com que alunos que não podem estar naquela modalidade eles simplesmente não vão matricular. Então nós vamos reforçar esse pedido que é um pedido que faz parte da realidade da comunidade também. O ensino regular atenderia parte da comunidade e não há motivo nenhum para que não coexista o integral e o regular na mesma escola estadual. Nós faremos a solicitação via comissão de educação. Passar agora para as considerações do professor da escola Assis Satobriand, Giovanni, e depois o Giovanni Flávia, que é assistente técnica da educação básica da escola professor Amélia de Castro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os deputados e deputadas, senhores deputados e deputadas, senhor subsecretário da educação e de maneira especial a deputada Beatriz Serqueira que honra sempre a nossa bandeira, a bandeira da educação e dos professores. Eu estou vindo dar o meu apoio aqui, a minha solidariedade aos colegas da escola estadual Amélia de Castro e é com muito pesar que nós temos essa triste notícia de uma escola que tem um nome muito forte dentro da educação e isso nos causa bastante apreensão, causa apreensão dentro de outras escolas. Eu digo isso porque eu pertenço, estou lotado em outra escola do Estado, a escola Cis-Chateaubriand, mas nos traz aí uma certa inquietação. Se essa, se a escola Amélia de Castro será a primeira e quantas outras virão nesse sistema antidemocrático por parte do governo. é importante que a comunidade escolar a que se refere ela seja escutada e aí eu faço uma pergunta com todo respeito ao senhor subsecretário se essa posição em relação ao Amélia de Castro é essa posição ela pode ser revista ou se é uma posição já tomada e sem volta por parte do governo. E a segunda e última pergunta se a escola estadual Amélia de Castro é a primeira de outras que virão nesse sentido é isso que eu gostaria de colocar e perguntar e agradecer pela gentileza em me deixar participar e fico muito agradecido obrigado. Giovanni nós que agradecemos a sua presença e a sua participação nós temos nos esforçado para que a comissão de educação seja exatamente isso esse espaço do debate da escuta e que discuta a realidade não é a realidade das nossas escolas das nossas comunidades e dos profissionais da educação eu só lamento que nós estamos fazendo essa audiência num dia muito triste para toda a educação básica pública nós que lutamos tanto pelo financiamento da escola pública lutamos tanto pelo Fundeb permanente pelo Fundeb na Constituição Federal fomos surpreendidos com a noite da vergonha assim eu denominei uma noite em que contrariando a própria Constituição contrariando o direito a uma educação pública de qualidade deputados aprovaram uma política de privatização do envio de recursos públicos para a iniciativa privada e interferiram na política do Fundeb para a valorização dos profissionais da educação acrescentando nesse 70% profissionais de outras áreas que não são profissionais da educação isso tem se permanecer terá um forte impacto nos municípios e só reforça a nossa necessidade de luta em defesa do dinheiro público para a escola pública é no público é o público que atende o povo as pessoas pagam seus impostos para a prestação de serviço pública as pessoas não pagam seus impostos para fortalecer sistema S para fortalecer sistemas que não são públicos então essa é a nossa é o nosso protesto nesse dia de lamento que nós da educação estamos vivendo passo imediatamente para as considerações da Flávia que é assistente técnica da educação básica da escola estadual professor Amélia de Castro depois da Flávia nós vamos ouvir o Marcos Rian que é aluno da escola boa tarde a todos deputados e deputadas eu sou a TB da escola professora Amélia de Castro eu tenho 27 anos de estado 22 de Amélia então quando a gente fala que o Amélia tem 67 anos de existência e tem uma história e que muitos funcionários fazem parte dela a minha história com a Amélia não é há 22 anos é há mais de 40 anos porque minha mãe trabalhou foi professora lá professora e supervisora a minha madrinha também foi professora e secretária e a gente e eu recebi com muita indignação esse comunicado aliás não foi foi um comunicado porque a gente estava em período de marcar férias né o pessoal da secretaria o administrativo e o então diretor interventor Valdeir só alertou olha cuidado que vocês vão agendar férias e pode ser que em janeiro tenha essa mudança para o plugue e vocês precisem adiar as férias mas diante disso o que me deixou muito chateada foi uma da fala uma fala do subsecretário onde ele fala que a secretaria tem preocupação com o pedagógico da escola mas há anos a gente não pede a gente implora pelo primeiro ano regular à noite onde existiu muita incoerência pois tinha primeiro ano regular de manhã e não existia o primeiro ano regular à noite e os meninos da manhã que conseguiam emprego eles tinham que continuar estudando e pais desesperados porque não conseguiam escola como que uma escola oferece o primeiro ano regular de manhã e não oferece à noite então isso assim eu que trabalho na secretaria foram momentos de muita tristeza de muitos pais que não conseguiam vagas para os alunos de outras escolas então e a outra preocupação também minha foi os pais que renovaram matrícula não estarem sabendo dessa dessa alteração que está acontecendo com a escola eles renovaram matrícula para o Amélia não foi para o CICAUT e agora na renovação eu cheguei a simular uma matrícula onde só aparece CICAUT nem eu que trabalho no Amélia não sabia que dentro do Clube Minas funcionava o CICAUT então assim a comunidade está muito indignada nós funcionários também e contamos com apoio dos deputados que sempre estiveram à frente da educação muito obrigada a todos boa tarde Flávia nós que agradecemos vamos ouvir o Marcos Rian de Souza ele é aluno da escola estadual professor Amélia de Castro depois o Israel Tiago Rodrigues também aluno da escola nós estamos com um problema de áudio com o Marcos enquanto a gente resolve nós vamos ouvir o Israel Tiago Rodrigues do Carmo que é aluno da escola e na sequência Juvenal Limas Gomes que está aqui representando a análise que é do Fórum Estadual Permanente da Educação boa tarde a todos eu sou Israel Tiago Rodrigues aluno da Amélia de Castro há três anos entrei lá em 2018 no primeiro ano pelo ensino integral integrado do estado tive nesses três anos diversas experiências com a escola enfrentando alguns problemas entrei no colegiado ano passado e assim a gente vai descobrindo algumas coisas que vão acontecendo já no primeiro ano eu já tive uma incompatibilidade com algumas ideias passadas pela escola não em questão de ser a escola que passou a ideia mas sim a secretaria no ensino integral integrado onde houve grandes promessas e vai se passando o tempo e nada foi se cumprindo do jeito que a gente queria em si não sou morador de perto da escola moro um pouco mais longe mas escolheu Amélia de Castro porque sabia que teria um ensino de qualidade na escola e ao saber esse ano sobre o fechamento da escola não tem como se pronunciar a favor disso essa junção do Amélia de Castro com o Plug Minas pra mim até como aluno não pode ser feita já que a escola tem um prédio muito bom que ainda precisa de algumas reformas é claro e alguns probleminhas que toda escola tem não tem como mentir que não existe esse problema mas em questão de professores a comunidade a gente sempre é junto a gente sempre a escola ajuda aluno aluno ajuda a escola mas também outra visão que podemos que eu como aluno posso dar em si é todo aluno do ensino médio quando chega no primeiro ano todos não 80% dos alunos vão pra escola depois começam a trabalhar sempre querem ficar no regular outros vão pra escola pra fugir dos problemas de casa querendo ou não ou de onde moram eu optei escola de ensino integral integrado porque eu achei muito melhor ficar mais tempo na escola do que em casa mas muitos alunos queriam regular logo esse regular foi fechando durante os anos e não teve mas a escola em si tem capacidade de ter ensino regular ensino integral e o ensino integral pelas diversas promessas diversas coisas poderia ser simplesmente visualizado pela secretaria uma junção de projetos lá no primeiro ano em 2018 que só aconteceu agora em 2020 que foi do ensino técnico junto com o Plug Minas os professores do Plug Minas vão dar um ensino técnico e informática no Amélio esse projeto poderia ter ocorrido desde 2018 que enriquecer muito mais o portfólio da escola e na visão de outros alunos porque isso ia chamar uma boa atenção para a escola para o integral integrado o manter do ensino regular também chamaria atenção para os alunos do Senai alunos do Plug precisavam estudar e já estariam perto da localidade do curso e seria uma mão de via dupla para ambas organizações e ambas prédios e também podemos ver que imagina você estudar em uma faculdade onde a sua faculdade no meio tem aluno no ensino médio isso não existe seria a mesma coisa que estaria acontecendo no Plug o Plug tem alunos de diversas idades de jovens a adultos imagina isso no meio com uma escola de ensino médio lá dentro claro nem todos os alunos tem uma visão uma responsabilidade grande então isso poderia acarretar diversos problemas que nem o Plug nem a escola às vezes poderiam conseguir resolver isso poderia ficar muito mal em algumas questões e sem contar o investimento que teve dentro da escola para implementação do ensino integral integrado eu fiquei sabendo sobre tal verba que foi dada a escola isso foi muito bom porque algumas coisas conseguiram ser consertadas nesse meio tempo mas muito dessa verba em si deveria ser injetada de um jeito melhor querendo ou não para um projeto bem melhor feito onde que a escola tem o seu espaço e o Plug tem o seu e eu acho que poderia ter dado se muito melhor uma junção assim aquela questão do curso no Plug e ensino regular na escola e na parte de tarde quem tiver integrado pode fazer o curso no Plug porque seria muito bom para os alunos porque eles iam acabar se melhorando em diversas áreas e a gente não pôde ter ensino no primeiro ano do ensino médio integral integrado que foi dando uma piorada ali para o segundo ano ano passado porque foi passada outra visão para esse ensino que já virou outra visão e veio esse terceiro ano que a gente teve começo do ano e a gente pôde ver que a visão caiu muito mais em algumas questões mas graças a Deus o primeiro ano teve ensino médio um curso integrado de informática que eu achei muito bom mesmo eu não tivemos essa oportunidade lá atrás eu achei muito bom para eles terem essa oportunidade porque é muito rico para o mercado de trabalho porque alguns já com 16 anos já estão entrando no mercado de trabalho para ajudar a família outros ainda tem a oportunidade de segurar mais um pouco fazer um curso para depois entrar no mercado de trabalho e a educação é um pilar muito importante na sociedade na nossa sociedade atual coisa que com o fechamento de uma escola passar ela para um prédio dentro de outra outro ambiente de educação com outra visão de uma escola querendo ou não são visões parecidas mas se distanciam em alguns pontos que não seriam bons investimento que já foi gasto que seria perdido outras utilizações de prédios para a secretaria que eu fiquei sabendo para a secretaria de esporte em si porque o fechamento de uma escola há diversos prédios do estado que poderiam ser utilizados querendo ou não a gente tem que pensar em si porque a escola tem 67 anos naquela região e nesses 67 anos atendeu diversos tipos de pessoas e uma sociedade começa pela escola a escola é um pilar muito importante junto com a família para a educação dessa sociedade e para que ela vá para a frente e essa ação em si pode ser olhada como não não como um avanço até por mim que sou um aluno que sempre sonhou em uns bons projetos entre a escola e o plug mas tacar a escola já dentro do plug para mim não é bom eu já entrei no plug algumas vezes já vi que o ambiente é muito grande tem alunos alguns alunos que caso entrassem poderiam fazer algumas coisas que não seriam boas e nesses 3 anos tivemos alguns outros relatos igual o uso de drogas de alguns alunos plug ali na porta da escola e alguns outros problemas que já aconteceram que essa ação da secretaria deveria ser mais estudada e se ela estudasse melhor ela via que não era possível ser feita em questão e essa daqui é a minha fala muito obrigado e boa tarde novamente a todos aqui Pois é nós que agradecemos sua presença sua participação nós estamos aqui deputada Ana Paula Siqueira apresentando solicitações da secretaria para tentar avançar e resolver as questões que você apresentou aqui durante a sua intervenção nós vamos passar agora a palavra para o Juvenal Lima Gomes o Juvenal é membro do Fórum Estadual Permanente da Educação nós agradecemos a presença do Fórum conosco passo a palavra e na sequência nós vamos passar a palavra para Denise de Paulo Romano que é professora e coordenadora geral do SINJUT Minas Gerais Juvenal com você Muito obrigado o cumprimento aqui a todos através da deputada Beatriz Serqueira também da deputada Ana Paula e também cumprimento aqui a minha colega do Fórum Ana Pires que também aqui nesse espaço representa o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais cumprimento a todos e recebo né infelizmente recebemos com muito pesar mais uma notícia de uma escola né que está passando por esse processo de fechamento e queria entender junto com vocês as razões que levam a esse processo e como o professor dizia né receamos muito que esse seja um processo que não esteja começando e terminando com essa proposta em relação à escola Amélia de Castro e causa a nós no Fórum Estadual Permanente infelizmente não é uma surpresa tem sido uma dificuldade muito presente para o Fórum uma constância de denúncias principalmente deputada que falam dessa ausência de diálogo por parte da Secretaria de Estado de Educação com os demais setores da educação envolvidos no nosso estado eu queria inclusive comentando as palavras do subsecretário sobre a questão do que seria diálogo fazer uma reunião para comunicar acerca de uma decisão já tomada não significa diálogo diálogo significa pressupõe ouvir todos os sujeitos que estão envolvidos pode parecer eu também sou professor também sou professor da rede pública estadual e pode parecer às vezes Beatriz nós como professor parecem exercício de retórica mas não é simplesmente um exercício de retórica às vezes nós temos realmente que dizer para as pessoas o que é diálogo diálogo não é só uma reunião onde eu exponho a minha forma de pensamento democracia não é só uma eleição onde eu venço e passo a impor a minha vontade democracia diálogo isso que para nós são valores que precisam que precisam ser compreendidos e mais do que compreendidos praticados pela administração pública em todo o nosso estado quando a gente fala de princípios como legalidade moralidade impessoalidade finalidade publicidade esses são princípios que devem nortear a nossa ação como servidores públicos se precisar a gente como o ofício de professor exige explicamos o que isso significa mas a gente acredita que nós estamos lidando com pessoas sérias com pessoas competentes com pessoas que buscam realizar o seu trabalho da melhor forma possível e uma abordagem dessa natureza e principalmente vinda de um membro do fórum não se fará mais necessária nós temos deputado nesse histórico do Amélia de Castro uma situação que chama muito a nossa atenção dentre várias outras que chamam a nossa atenção como o processo online de matrículas iniciado lá no ano de 2019 e que nós no fórum tentávamos discutir inclusive em audiência pública realizada ainda esse ano logo em fevereiro os impactos dessa modificação no sistema de matrículas online e fomos surpreendidos logo a seguir pela pandemia mas infelizmente entre março de 2020 até a presente data 11 de dezembro de 2020 nós não obtivemos um retorno significativo da Secretaria de Estado de Educação que responda as dúvidas que estavam postas a esse sistema de matrículas online que foi estabelecido para o ano de 2020 e que provocou uma série de problemas e principalmente um deles é o maior de todos o problema da exclusão do acesso de nossos jovens nossos estudantes as escolas estaduais de Minas Gerais e evoluindo para um processo de municipalização forçada principalmente dos níveis de educação fundamental e das escolas que atendem a educação fundamental em nosso estado eu coloco aqui como exemplo o memorando 14 de 6 de novembro de 2020 e esse memorando chama a nossa atenção para política pública feita a partir de achismos não tenho outra palavra senhor subsecretário política pública não se faz a partir de achismos a educação não tem direito de achar e esse é um entendimento que compartilho com os demais membros do fórum estadual permanente de educação a educação não tem o direito de achar a educação faz pesquisa a educação levanta informações a educação realiza diagnóstico a educação não acha portanto eu vou citar o primeiro ponto do memorando 14 que observa que por exemplo um aluno da rede estadual de minas gerais que não enviar o PET que é o programa de estudos tutorados pela internet que ele seja considerado desistente que ele seja considerado um aluno evadido nos assusta muito que esse determinado tipo de informação oriente a política pública do nosso estado retorno educação não se acha educação faz pesquisa faz diagnóstico levanta informações e é com base nisso que precisam ser feitas as políticas de educação no nosso estado voltando ao tema da questão da matrícula online do processo de matrícula online foi dito por parte do próprio subsecretário que a família não escolhe a escola isso é lastimável nós até vimos um questionamento de outra professora presente que tem as três opções mas é lastimável que a gente não tenha isso transparente para as famílias que as famílias ao fazerem a sua inscrição não tenham a certeza de que o seu desejo será atendido e o seu direito será respeitado isso muito nos perturba enquanto membros do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais e aproveito para já ir encerrando não podemos aqui falo ao senhor secretário e aqui chamo a atenção da nossa Secretaria de Estado de Educação a postura de aproveitar a pandemia para passar a boiada não deve ser e não será a forma de se fazer educação em nosso estado que a gente consiga e aí eu peço faço esse convite a deputada Beatriz Serqueira e a deputada Ana Paula mas o que é um convite é uma necessidade da gente refletir que outras possibilidades a gente pode lidar claro mantendo esse diálogo que sempre foi um esforço principalmente aqui da Comissão de Educação mas que outras medidas nós também poderemos fazer para que a gente tenha uma Secretaria de Estado da Educação comprometida com princípios da legalidade da moralidade da impessoalidade da finalidade da publicidade e assim esperamos que proceda essa Secretaria obrigado nós que agradecemos professor Juvenal sua presença e a presença do Fórum Estadual Permanente da Educação passar para as considerações agora da professora Denise de Paulo Romano que é a coordenadora geral do CINDIUT Minas Gerais que também está acompanhando e atuando em relação à escola estadual Amélia de Castro Boa tarde a todos e todas cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira presidenta da Comissão de Educação cumprimentar também a deputada Ana Paula e as duas conjuntamente pela iniciativa da propositura desta audiência para que pudesse ser feita a escuta dos profissionais da comunidade escolar em relação ao fechamento da escola Amélia de Castro Bem queria também destacar a nossa atuação na subsédio Floresta do CINDIUT que é a qual a escola pertence regionalmente na forma de organização do nosso sindicato e dizer que a gente precisa fazer algumas observações de comportamentos que são reiterados não é a primeira audiência que discute não é a primeira da semana inclusive não é a primeira audiência que discute este tipo de medida por parte da Secretaria de Educação e o que nós criticamos o tempo todo e acho que vamos fazer coro com todos que nos antecederam nas falas a falta de transparência no processo tudo isso que está descrito tudo isso que foi relatado tanto pela direção da escola pelos membros da comunidade escolar quanto pela própria Secretaria de Educação foi feito sem nenhum documento encaminhado a ninguém que faz parte do corpo de profissionais da escola tudo que está nítido e explicitado foi feito as pessoas foram descobrindo foram descobrindo ao longo do processo foram se inteirando sem nenhum tipo de documento e nós estamos falando de serviço público o serviço público conforme Juvenal muito bem explicou como um bom professor que é a respeito das regras que precisam ser respeitadas no serviço público e tem algumas perguntas aliás tem alguns termos que estão sendo utilizados que foram utilizados na hora de informar verbalmente aos profissionais da escola o que estaria acontecendo que são termos que não combinam com a palavra educação e que não combinam com a escola extinção cancelamento da escola eu acrescento um que essa observação é nossa é desintegração da escola é que a escola deixe de existir isso não pode ser justificado por nenhuma por nenhum tipo de ação por nenhum tipo de política nós estamos em períodos em que nós precisamos de muitas escolas nós precisamos de mais escolas quanto mais escolas melhor para o povo e para a comunidade no meio de uma segunda onda de pandemia e que a gente nem saiu da primeira com a incerteza em relação ao processo de vacinação que ninguém diz nada a respeito ninguém da gestão pública ninguém aponta caminhos e nós estamos enfrentando procure outra escola se você for efetivo e fique desempregado se você for designado e se você for mãe você fez a rematrícula para esta escola mas você será informado depois que o processo por finalizado de que a matrícula que você fez a rematrícula para o seu filho estou falando da rematrícula de quem já estuda na escola ele será deslocado para outro prédio e tem algumas perguntas que precisam ser feitas o que vai acontecer com o prédio da escola Amélia de Castro porque como não tem nenhum documento dizendo qual é o objetivo ou por que que isso vai acontecer as pessoas tem conjecturas tem conjecturas circulando do que vai acontecer com o prédio então acho que essa pergunta precisa ser respondida qual é a pretensão da secretaria do estado da educação em relação ao prédio onde hoje funciona a escola Amélia de Castro porque nós já vivemos nesse período de tentativas de fechamento de escolas vários passos vou destacar aqui a mobilização que as pessoas fizeram a comunidade escolar fez para salvar a escola lá em São Joaquim de Bicas porque tinha um documento que foi encaminhado à escola dizendo da terminalidade das matrículas das séries iniciais do ensino fundamental e aí a escola a comunidade e a cidade se mobilizaram em defesa da escola mas quando não há documentos escritos quando não há informações concretas é muito triste você dedicar a vida toda à escola e ficar sabendo que a escola vai ser transferida ou vai ser fechada cancelada ou extinta dessa forma como foi feito fazer reuniões para comunicar decisões não é diálogo diálogo pressupõe acerto de posições antagônicas e a gente vai tentando encontrar um meio termo a secretaria pelo relato feito pelo subsecretário dialogou com o gestor dialogou com o gestor da escola dialogou com o gestor da superintendência não dialogou dialogou não comunicou dialogou dialogou com quem pensa igual porque não dialoga com quem pensa diferente então essas questões precisam ser respondidas a uma escola como a companheira que me antecedeu a primeira professora de educação física que foi a primeira a fazer uso da fala tem 67 anos de história numa comunidade isso não pode ser desprezado isso não pode ser transformado em planilhas de cumprimento de metas tem uma história tem sujeitos de direitos que estudam nessa escola trabalham nessa escola e que são absolutamente desconsiderados então é importante é que esses processos que são reiterados reiterados e o posicionamento sempre apresentado tanto pelo pelo governo do estado são sempre os mesmos não há nenhuma margem para que se tente encontrar alguma saída é sempre a posição do governo versus a posição de quem pensa de quem está executando na ponta política então nós precisamos denunciar porque fechamento de escolas em qualquer situação já é na minha opinião na nossa opinião vergonhoso mas fechamento de escolas no meio da pandemia com todos os problemas que nós estamos enfrentando é muito pior é muito pior então a defesa da escola pública da escola para todos e para todas a defesa do financiamento e aí a deputada lembrou muito bem o dia da vergonha ontem à noite porque é sempre à noite é sempre de madrugada é sempre de madrugada que nós somos vilipendiados é sempre de madrugada que nós sofremos os ataques e retirada de financiamento como aconteceu ontem na votação dos destaques lá na regulamentação do Fundeb e nós vamos fazer as denúncias e a organização necessária para garantir o financiamento da escola pública para o povo porque o financiamento da escola pública para a escola pública precisa ser para a escola pública e é muito difícil explicar isso para quem acha que tudo que é público é ruim e que a escola precisa ser ela precisa ser privatizada então fica aqui o nosso registro em relação à votação também da regulamentação do Fundeb que muito envergonha envergonha parte traz orgulho de parte que defendeu da bancada de Minas Gerais mas envergonha uma outra parte da bancada de deputados federais de Minas Gerais que se encarregou de fazer esse ataque tão frontal à educação pública no país todo e também no nosso estado sobre os companheiros da escola Amélia de Castro nós estamos na luta junto com vocês para o processo de denúncia e para a reversão desse processo essa escola precisa continuar funcionando porque é o desejo da comunidade escolar dos profissionais que estudam na escola dos estudantes da escola e nenhum nenhum outro tipo de situação pode se sobrepor ao desejo à defesa de quem é o objetivo final da escola pública que são que é a comunidade escolar onde a escola está inserida então eu queria agradecer novamente a disponibilidade da comissão de educação juntamente com a deputada Ana Paula e com a nossa presidenta para ouvir os que não são ouvidos na maioria das vezes nesses processos de encerramento o lugar de escuta tem sido a comissão e a assembleia legislativa porque não há outro processo de escuta dos que estão atingidos por esse tipo de política muito obrigada nós que agradecemos Denise sua presença e a sua participação nós vamos algumas perguntas foram dirigidas à secretaria notadamente os questionamentos feitos pelo Jerônimo e pelo Juvenal eu vou passar para que o subsecretário responda e na sequência eu vou registrar as manifestações que vieram pela participação online e faremos os encaminhamentos subsecretário por favor Obrigado pela oportunidade de responder algumas perguntas eu organizei aqui alguns pontos que a professora Denise colocou o professor Jerônimo os outros professores também que aqui dialogaram e colocaram as considerações se eu não me engano o professor Giovanni o professor Solange o professor Viviane e sempre por serem professores mantém sempre a educação na fala que é bom registrar isso que iniciamos com falas muito desrespeitosas mas que partiu apenas de uma pessoa que não é do quadro da educação mas é importante que na educação a gente mantenha esse diálogo e mantenha esse respeito mútuo então o que referente ao memorando 14 eu gostaria de falar com o professor que é do fórum me perdoe esqueci o nome as dúvidas podem ser encaminhadas à secretaria a gente desenvolveu sim um processo de busca ativa estamos desenvolvendo diante de várias tentativas de busca ao aluno e que vale a pena que o fórum como por diversas vezes nos mandam os questionamentos e nós respondemos e participamos fique à vontade para sim mantermos o diálogo porque como professor da rede como gestor de escola que fui o diálogo a gente sabe conduzir a gente faz a gente sabe que o processo discuta isso é muito importante e é importante também entendermos que às vezes o diálogo pode não ser um processo de escuta de que as duas partes irão concordar com as ações feitas mas a gente entende o que está sendo feito então esse processo que estamos fazendo por isso que digo que quando dialogamos com a comunidade sim a secretaria de estado de educação promove o diálogo com o gestor o gestor dialoga com a sua comunidade local por ser o servidor mais próximo da comunidade e esses anseios as ponderações da comunidade são devolvidas a nós e o professor colocou assim é uma situação já já não que não reverte nós estamos muito bem encaminhados com o processo mas ainda estamos abertos para as considerações da comunidade e ainda estamos como sempre abertos para escutar ainda mais quais são as dúvidas porque um professor aqui se não me engano foi até o professor Juvenal ele cita que o prédio eu acho que ele cita um outro prédio que é dividido por vidros exatamente não as salas de aula do prédio que nós solicitamos a visita dos professores e que os professores não foram e respeitamos em medida de protesto mas que até assim eu sugiro que eles possam ir para dar a opinião mesmo que a opinião seja não porque é importante a presença lá e para nos dar o feedback dos professores que irão trabalhar dentro desse prédio não é um prédio dividido por vidros é um prédio já estruturado com salas de aula que tem total condição de atender até mesmo que existe uma distância entre as salas dos cursos técnicos de arte e essas salas para atender a educação básica dos alunos ali do ensino regular as palavras que a professora Denise coloca extinto cancelamento desintegração não são palavras utilizadas pela Secretaria de Estado de Educação nós não utilizamos essa palavra em nenhum momento mas são palavras que estão sendo ditas por outras pessoas mas que não não estamos desintegrando a verdade nós estamos integrando e fortalecendo a educação de ambas as escolas isso é muito importante que seja colocado o aluno Israel ele cita a importância e eu creio que a gente precisa só de alguns alinhamentos é a importância do aluno fazer os cursos técnicos que o espaço Plug Minas é exatamente isso que a gente busca que os alunos da educação básica possam também se integrar a esses cursos de educação de cursos livres ou cursos técnicos oferecidos dentro do Plug Minas que essa grade possa ser construída até mesmo com a possibilidade de termos uma reunião que não temos nenhum problema que já foi dito que brevemente poderemos marcar a qualquer momento uma reunião com a equipe pedagógica da Secretaria de Estado de Educação para diálogo com o corpo pedagógico também de ambas as escolas para a construção de um projeto político pedagógico suficiente e que atenda a esses anseios e demandas aqui colocadas quando eu falo do sistema de matrícula alguns falaram que infelizmente não se escolhe a escola o sistema indica a escola indica dentro de uma política pública que inclusive o fórum da educação ele participou de reuniões conosco que nós pudemos pegar opiniões do fórum se o sistema iria funcionar em uma etapa ou duas etapas e outras opiniões e também fizemos várias opiniões várias reuniões que não podem ser negadas registradas o sistema ele funciona baseado no zoneamento e o zoneamento ele é construído pelas comissões de zoneamento comissões essas presentes servidores da educação por pais de alunos e essas comissões definem a organização escolar do atendimento à escola então a garantia do direito do aluno estudar próximo à sua residência ela está sim garantida nós não temos nenhuma desvirtuar nós não temos nenhuma não atendimento ao direito do aluno tá senhor Gerônimo senhora Solange eu posso estar equivocado ou senhor Gerônimo professores me desculpe eu gosto de utilizar a palavra professor e estou falando aqui senhores mas são professores da rede da educação da fala a gente sabe que é professor as salas são suficientes tá e as salas são adequadas a este atendimento tá bom então por fim eu quero aqui destacar que nenhuma fala né que proferimos aqui como servidores públicos e eu como servidor público da rede responsável que sou né não são mentiras infelizmente a palavra mentira não cabe aqui nem mesmo entre servidores eu acho que a gente está aqui num debate em uma discussão pública né e que esse respeito ele deve sempre existir não existe mentira aqui existem propostas diferentes e propostas diferentes que são totalmente possíveis desse diálogo né que já estamos fazendo e que às vezes algum mau entendimento ou não entendimento a gente pode fortalecer com outras reuniões para ainda mais alinharmos essas ações muito obrigado a deputada Beatriz Serqueira e Ana Paula Serqueira pela oportunidade agradeço obrigada o Igor eu fiquei com algumas dúvidas ainda ouvir os que eu vi todos né atentamente são duas dúvidas a primeira quando que a secretaria de educação é bom vou fazer vou fazer a primeira pergunta é o que vai ser feito com o prédio da escola é isso que fez a pergunta realmente a Denise fez essa pergunta eu esqueci ali eu fiquei muito confusa com tudo isso aqui porque uma grande escola defendida pela comunidade toda é vocês estão fechando a escola e vão fazer o que com o prédio o o o o áudio está aberto não está assim Beatriz deputado Beatriz e Denise professora Denise perdoe não ter respondido o prédio ele ele passará para a administração da CEDESE tá para a área de esportes da CEDESE e é importante que a gente destaque é uma visão bem pedagógica que a escola ela não se limita a um prédio né a escola é o corpo docente são os alunos estes permanecerão frequentando né um outro local a família Amélia está mudando de casa eu gostaria de passar essa essa informação a escola permanece existindo tá integralizada a a escola Cicalt mas o prédio sob uma outra administração a CEDESE solicitou o prédio de uma escola estadual sim é uma proposta que nós construímos em conjunto não então a CEDESE não solicitou a Secretaria de Educação e a CEDESE construíram essa ideia essa essa ideia de utilização do prédio via CEDESE e vai ser utilizado para que essas questões mais específicas da utilização do prédio a gente tem que conversar diretamente com a CEDESE para essa busca dessa desse detalhamento mas será pela área de esportes tá ok 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 não tá não né Igor porque eu e a deputada Ana Paula nós estamos tentando entender o processo evidente que eu tenho a minha opinião a respeito mas eu tô tentando entender a Secretaria de Educação e a CEDESE pensaram juntas a utilização do espaço físico de uma escola estadual e é tipo assim uma escola estadual tem um espaço físico que é muito próprio de escola né e aí pensaram juntos uma uma destinação à escola ao espaço físico da escola mas a Secretaria de Educação não saberia dizer para que objetivamente será utilizado só que é dentro da área de esportes é isso não é deixa eu te explicar então a gente fez uma análise o prédio que pedagogicamente se adequa né a estrutura para atender ao ensino médio integral da Amélia da escola Amélia de Castro nós entendemos que seja o mais bem estruturado e em nenhum momento que tenha alguma fala falar que o prédio da escola Amélia não está atendendo não nós estamos transferindo para um prédio que atende melhor tá ok e aí neste momento nós optamos por a CEDESE atender ao setor de esportes com as federações esportivas para o atendimento no prédio Amélia mas então eu vou fazer outra pergunta por que que ao invés de vocês fazerem isso com um prédio que está sendo utilizado para escola por que que vocês não propiciaram que as federações esportivas pudessem usar o outro prédio que vocês querem que a escola Amélia se desloque deputada essa foi uma uma colocação que eu fiz no início mas eu vou repetir aqui novamente é a estrutura que a gente tem no plug nós não conseguimos desenvolvê-la dentro do prédio do Amélia porém a estrutura que hoje o Amélia oferta nós conseguimos sim ter ela igual ou e melhor dentro da estrutura do plug Minas essa foi a resposta que eu dei inicialmente realmente está difícil de compreender assim o processo por isso que a gente está tentando por isso que eu estou fazendo essas perguntas a minha outra pergunta você disse a dinâmica de que o gestor que é o responsável conversaria com a comunidade e enviaria a secretaria as avaliações da comunidade em que momento que isso aconteceu que reuniões em que momento houve essa pergunta a comunidade e essa devolutiva e a minha segunda pergunta em que momento que a comunidade foi informada do fechamento da escola e que portanto no sistema online a opção que antes era Amélia agora tem que ser x opção que momentos a comunidade foi informada e quais foram os instrumentos utilizados pela secretaria para que a comunidade tivesse acesso a essas informações senhora deputada também no início eu citei todas as reuniões que foram feitas eu acho importante essas colocações novamente é só estou reafirmando que foi dito no início eu citei as reuniões todas que foram feitas pelo gestor escolar assim como pela superintendente de ensino senhora Cleide e essas ponderações foram todas realizadas com diálogo direto com a comunidade localmente como eu havia dito no início durante esse diálogo que o gestor teve com a associação com os servidores não tivemos o gestor nos informou que não haviam ponderações mais graves quanto a esta estrutura de integralização das duas escolas porém alguns pontos foram colocados e que ele disse que já estava que nós já estávamos dialogando com a comunidade para o entendimento tais como que foram ditos a necessidade de colocar a cortina na sala de aula que se eu não me engano o senhor Jerônimos chegou a citar um laboratório de fotografia que lá tem que poderia ser transformado num laboratório de ciências então são questões pontuais específicas que são como que tem como serem atendidas eu entendi Igor eu queria te explicar que eu prestei atenção em toda a sua fala então assim como você disse no início é porque nós estamos com duas realidades Igor a realidade que você relatou e a realidade que professores alunos relataram para a demanda chegar nós estamos com dois mundos muito distintos o mundo descrito pela secretaria e o mundo descrito pela comunidade escolar então eu estou com dezenas de manifestações da participação online ninguém cita uma única reunião em que a comunidade tenha sido escutada é lamentável que o diretor da escola convidado não tenha vindo participar mas ninguém a não ser você está relatando que houve um processo de escuta da comunidade através da superintendente e do diretor da escola ninguém está dizendo que teve escuta só a secretaria de estado e educação dizendo que coube ao diretor e à superintendente esse processo que ninguém conseguiu identificar que ele aconteceu o que aconteceu foi que pós comunicado pelo que eu compreendi vocês chamaram os professores para irem no outro local e que os professores se posicionaram por não irem porque eles são contra essa alteração essa mudança que lhes foi de alguma forma comunicada e de fato várias pessoas também disseram não há documento não há uma única comunicação da secretaria de estado então às vezes a gente repete a pergunta é para dar chance das coisas ficarem de fato esclarecidas porque elas não estão nós estamos com dois mundos nessa audiência o mundo relatado pela comunidade e o mundo descrito pelo governo do estado então essa é a realidade que nós estamos vivendo e de fato Igor em reuniões as pessoas podem ter posicionamentos que são mais tensos e faz parte do processo que a gente tenta construir de forma democrática eu já fui por exemplo alvo de ser chamada de cretina por secretário de estado eu já tive presidente da CEMIG batendo na mesa comigo em audiência pública de fato a gente vive situações que a gente precisa de fato pedir exatamente o que você salientou o respeito a veracidade das informações mas fundamentalmente uma dinâmica de respeito com a comunidade escolar eu não consegui identificar eu vou passar agora as considerações da deputada Ana Paula Siqueira às vezes ela conseguiu identificar e eu não então talvez o problema esteja comigo deputada mas eu não consegui identificar o mundo descrito pela secretaria e o mundo descrito por pai por aluno desculpa por aluno pai não mas por aluno por profissionais da escola diferentes profissionais da escola que estão acompanhando essa audiência pública e a nossa expectativa que vai sempre se frustrando ao final é que quando a gente chama a secretaria é para algum nível de mediação não é para um nível de é isso é de mediação e eu estou vendo uma comunidade inteira dizendo que o que a secretaria está fazendo não atende e a nossa tentativa ela era de uma mediação você disse que a secretaria está aberta às considerações da comunidade as considerações da comunidade foram feitas a comunidade quer a escola como ela está onde ela está manifestações já foram feitas manifestos foram feitos existe toda uma mobilização da comunidade em torno da manutenção da escola estadual Amélia de Castro onde ela está eu passo as considerações da deputada Ana Paula Siqueira primeiramente eu quero agradecer todos os convidados e todas as convidadas que fizeram uso da palavra aqui trazendo as suas ponderações seus questionamentos as suas inquietações um momento e quero aqui dizer para o subsecretário de articulação educacional Igor Alvarenga que nesta audiência representa a secretária de Estado de Educação Júlia Santana inclusive na última reunião do Assembleia Fiscaliza eu fiz uma ponderação com a secretária de Educação e reforçando com ela que infelizmente é muito recorrente a insatisfação das comunidades escolares do Estado de Minas Gerais não estou falando aqui agora apenas da escola Amélia mas diversas escolas em vários cantos do Estado queixam muito dessa falta de diálogo da falta de transferência e da dificuldade da lida com as informações que perpassam mudanças de escola municipalização fechamento transferências processos de matrícula e nós precisamos equacionar isso precisamos melhorar dar um salto de qualidade nessa questão da transparência e principalmente do diálogo várias ponderações foram colocadas eu trouxe aqui Igor uma notícia que saiu hoje no jornal O Tempo essa notícia que traz aqui funcionários pais e alunos protestam contra o fechamento da escola no orto foi uma manifestação realizada ontem por alunos professores pais e comunidade escolar diversas associações comunitárias é lamentável termos na página de um jornal de grande circulação do estado de Minas Gerais uma matéria como essa o adequado e o que nos deixaria muito feliz era que tivéssemos aqui funcionários pais e alunos celebram e comemoram a ampliação da oferta da educação pública no estado de Minas Gerais isso era o que eu gostaria que a gente pudesse estar manifestando e esses professores essa comunidade escolar é a mesma comunidade escolar que fez essa camiseta não sei se dá para vocês visualizarem aí trazendo aqui toda a memória a memória afetiva histórica que tem com o prédio da escola com as diversas vidas que lá se passaram e se formaram e eu espero que essa nossa audiência aqui seja de fato um marco para uma revisão dessa tomada de decisão da secretaria de estado de educação é inadmissível depois de todas essas colocações que já foram feitas aqui na audiência pública é um espaço formal de escuta e de busca de consensos que a secretaria não reveja esse seu planejamento um planejamento feito aqui unilateral eu recebi aqui alguns comentários nas redes sociais nossa audiência está sendo transmitida aqui pelos canais da TV Assembleia e também pelas minhas redes sociais eu vou ler alguns aqui Igor e deputada Beatriz para trazer um pouco aqui deixar bem claro essa angústia e essa insatisfação do estado de Minas Gerais porque aqui nós não temos comentário apenas relacionados à escola média ela está provocando e trazendo vivo para nós situações que se repetem em outras escolas em outros municípios Minas Gerais afora então tem aqui o pronunciamento do Márcio Pereira ele diz é triste também saber quando fecham as escolas nas comunidades rurais perde-se a referência também está na hora de parar a municipalização das escolas municípios não dão conta de manter professores vivem fazendo rodízio e o que prejudica a situação há uma manifestação aqui todos pelo Amélia saudação aqui da Maria Helena da associação Ames Sagrada Família que também acompanha para e passo essa discussão na comunidade Edilaine Fátima que é mãe de ex-aluno dizendo aqui que está junto com a Amélia os filhos dela são ex-alunos da escola aprenderam muito lá é importante o Jorge diz que não podemos deixar isso acontecer Geralda dizendo que não podemos deixar fechar as escolas vários comentários tem um aqui que eu quero destacar a educação é da Kelly Gomes a educação deveria ser valorizada e não é isso que está acontecendo fim do patrimônio público não podemos permitir Cristina deveriam ser proibidos por parte do governo certas atitudes em plena pandemia onde a comunidade não pode se manifestar presencialmente e nós aqui na Assembleia Legislativa temos insistido muito para que o Estado não faça esse tipo de ação que impede a participação efetiva das pessoas a Tatiana diz o seguinte em juiz de fora tiraram a superintendência de um prédio próprio para pagar aluguel e o prédio antigo que é patrimônio público está caindo por estar fechado há mais de 10 anos olha que absurdos que estão aparecendo aqui enfim são muitas muitas colocações nesse sentido eu queria deixar aqui bem claro que nós estamos preocupados e precisamos de fato Igor você que está aqui representando a Secretaria de Estado de Educação que essas questões sejam todas apresentadas para a Secretaria que de preferência seja convocado uma reunião com a comunidade escolar e que seja revista esta proposição eu quero aqui destacar que a estrutura da escola Amélio de Castro conta com acesso já adaptado para alunos cadeirantes então também é um aspecto que nós não podemos esquecer e desconsiderar o acesso aos alunos que precisam de necessidades especiais e quero aqui agradecer a presença dos professores servidores alunos pais comunidade escolar de uma forma geral que vem participando de vários atos agradecer ao padre Paulo da paróquia Santa Etide Stein que teve conosco inclusive numa das nossas reuniões agradecer ao vereador eleito e o Sinho da Tabu que hoje não se fez presente aqui mas está acompanhando também conjuntamente com as associações comunitárias a questão do Amélia de Castro que é também um companheiro da região e que acompanha essa escola muito antes de ser eleito vereador agradecer ao professor Daniel Nery que articulou foi ponte aqui no contato da escola com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais agradecer aos representantes da Regional Leste da Prefeitura de Belo Horizonte que também fizeram presente nessa discussão na pessoa do Henrique da Irma agradecer ao vice-prefeito Paulo Lamar que também é amigo da escola e participou da manifestação realizada ontem e citar aqui as associações deputada Beatriz que estão aguardando por uma revisão desse posicionamento da Secretaria de Estado de Educação citar aqui a Associação Comunitária do Bairro Sagrada Família a Associação dos Amigos do Entorno e do Independência e de Adjacência a Associação dos Moradores e Empresários do Sagrada Família a AMI que é a Associação dos Moradores do Sagrada Família representada pelo Marco Aurélio o Conselho Comunitário e Cultural do Sagrado Família e a ONG São José Cultural todas elas também somando aqui esforços conosco para que essa situação da escola Amélia possa ser revista e que possa ser garantida a oferta dentro do prédio da escola é inadmissível para mim sair daqui da audiência e aí eu falo para o Igor representando a Secretaria para todos os nossos convidados todos que estão nos acompanhando a deputada Beatriz presidente da comissão é um absurdo sairmos aqui dessa audiência com esse com essa percepção para mim é muito clara de que nós estamos ao a Secretaria de Estado de Educação ao fazer essa transferência essa mudança do Amélia para o Plug Minas está sim desvirtuando o atendimento do Plug Minas o que deveria estar acontecendo era a ampliação da oferta desses cursos extras para os alunos lembrando aqui o Plug Minas atende alunos que estão cursando e alunos que já formaram então não é só a escola são alunos que passaram pela rede então é um primeiro problema gravíssimo segundo ampliação do gasto com estruturação terceiro sessão de um espaço de uma escola muito bem estruturado como mostrei aqui nas fotos como foi falado por diversos profissionais que atuem também pelos alunos sessão desse espaço bem estruturado para a Secretaria para a CEDES e para o uso com os esportes é muito importante eu acredito na política de esporte principalmente na vertente de que ela pode ser uma política a colaborar muito na prevenção do uso das drogas na prevenção da violência da criminalidade mas fechar uma escola para abrir um espaço de uso de esporte que não necessariamente vai atender aqueles alunos daquele espaço lá eu sou contra e eu acho que é necessário e indispensável que seja feita uma revisão nessa tomada de decisão da Secretaria de Estado de Educação agradeço a todos e peço ao IUC leve essas nossas reflexões e nos posicione posteriormente uma mudança e o que a gente espera é que a Amélia possa permanecer com as suas turmas dentro do prédio que hoje funciona muito obrigada deputada Beatriz obrigado a todos eu ainda estou tentando entender deputada Ana Paula Siqueira como é possível o Estado tirar uma escola de um prédio para cedê-lo emprestá-lo não sei qual vai ser o termo a federação de esporte com todo o respeito às federações de esporte isso com toda a comunidade dizendo que discorda olha todas as associações pessoas mobilizadas que a deputada Ana Paula Siqueira mencionou nesse momento e ainda assim a secretaria permanece na verdade deputada dificilmente eu escuto em audiências algo como vamos conversar vamos reavaliar faremos uma reunião com o grupo da escola porque quando a gente traz a discussão para a audiência não é porque nós queremos marcar a posição marcar a posição a gente marca no plenário a gente marca a posição através dos nossos requerimentos nas reuniões normais cotidianas das comissões a gente faz esse esforço de uma audiência na perspectiva da mediação de que ao final a gente consiga uma mediação ou um compromisso mas tirar a escola para ofertar espaço para a federação de esporte essa realmente isso precisa ser mais debatido eu vou finalizar deputada fazendo a leitura das manifestações online vamos ver se a gente acha aqui alguém que participou de alguma consulta feita por alguém sobre essa mudança essa essa situação que a secretaria está fazendo eu só quero também fazer uma correção embora o diretor da escola tenha sido convidado eu recebi aqui inclusive a publicação de que ele não é mais diretor da escola ele assumiu um cargo comissionado na secretaria de estado da educação inclusive me mandaram uma publicação ele hoje é um cargo comissionado da secretaria de educação então portanto ele nem é mais diretor da escola então quero só dizer apesar de ele ter sido convidado poderia ter vindo da mesma forma porque ele respondeu pela escola até assumir outro cargo comissionado na secretaria de estado da educação a deputada Ana Paula está aqui dizendo na semana passada poderia ter vindo e também eu recebi aqui antes da pandemia tinha uma listagem de matrículas de educação de jovens e adultos que a secretaria não permitiu a matrícula no noturno então muitas vezes quando a gente vê o número de matrículas é o número de estudantes que a escola atende não quer dizer que aquele número é a realidade da comunidade porque de fato quem determina a abertura de matrícula não é a escola mas é a secretaria de estado da educação então tinha demanda para educação de jovens e adultos que segundo professores no início do ano foi solicitada a matrícula e não foi atendida antes da pandemia da participação online aqui ao longo da nossa audiência Giga de Belo Horizonte eu estudei lá em 1992 a escola não tinha nem porta direito os diretores tiravam dinheiro do bolso por anos para comprar merenda para os alunos tem muito empenho da comunidade no Amélia agora que está ficando adequada para atender a comunidade vai ser doada a secretaria de esportes não vai atender a comunidade e sim aos interesses do governo Giga também continua eles querem fechar as escolas para abrir presídios afinal a escola não dá lucro e presídio sim Adriana Ribeiro de Belo Horizonte boa tarde a todos é um absurdo a secretaria de educação tomar decisões desse nível sem consultar a comunidade escolar sou professora da escola estadual do instituto agronômico vizinha ao plugue minas e temo que esse tipo de atitude se alastre e atinja outras escolas já tivemos essa experiência anteriormente quando decidiram arbitrariamente acabar com o ensino médio do instituto agronômico foi essa pergunta do professor Jerônimo Agostinho aqui durante a nossa audiência também Cláudia Assis de Belo Horizonte ela diz diálogo é escuta e isto jamais ouve a Cláudia Assis também nos diz aqui no buzinaço ontem foi uma manifestação ouvimos vai fechar como nem ficamos sabendo eu fiz essa pergunta eu não obtive resposta eu perguntei quais foram os instrumentos utilizados para informar a comunidade não foi respondida Adriana Ribeiro Elias nós professores nunca somos consultados são muitas decisões de cima para baixo a Cláudia Assis aonde está escrito oficializado que servidores alunos famílias foram avisados e ouvidos aonde está o documento oficial por escrito também fiz essa pergunta Cláudia e eu ouvi aqui que eu não ouvi direito no início parece que nós duas então não ouvimos Cláudia Assis queremos a escola Amélia com seu nome linha pedagógica autonomia refeitório bom e adaptado também já tem no prédio do Amélia a comunidade precisa do ensino regular também a verba que foi recebida e aprovada pela comissão seria para estes pequenos ajustes também foi perguntado sobre a verba para reforma que já foi aprovado para o atual prédio da escola a Cláudia ainda continua queremos ficar no mesmo prédio todo adaptado para a escola a Cláudia também diz foram várias manifestações dela também pedimos respeito pois só fala não é a minha desrespeito à comunidade queremos o bem da escola o aluno os pais escolhem o Amélia e caem de paraquedas no CICAUT sim não parece não aparece aparece o nome ela está dizendo no momento que estava debatendo a inscrição online não aparece mais o nome da escola então o Amélia não existe a Cláudia ainda continua nunca houve diálogo havia rumores falas não assumidas e registradas por parte da direção da escola e da secretaria qual o argumento para o fechamento da escola o Arthur de Belo Horizonte pergunta o Arthur também fala por favor não fechem a escola sou aluno de licenciatura em ciências biológicas da UFMG e gostaria de dar aula na escola em que fui acolhido e formei no ensino médio um agradecimento a estrutura que tive e a todos os professores que lá trabalharam e ainda trabalham Hudson a escola estadual presidente Dutra está correndo o mesmo risco ela tem o projeto muro a muro com a técnico industrial professor Fontes o mesmo projeto implantado no Amélia de Castro nossa comunidade escolar está receosa com isso também as duas escolas Dutra e Fontes muitos servidores efetivos ficarão em excedência vamos estar atentos a isso Hudson a Cláudia a escola é adaptada para pessoas com deficiência a rampas banheiro para cadeirantes Guiga de Belo Horizonte boa tarde caros colegas estamos juntas nesta luta contra a arbitrariedade de governo atual na possibilidade do fechamento da escola abre aspas amarelinha fecha aspas isso não pode acontecer a comunidade precisa dos serviços de ótima qualidade que estão prestados meus filhos estudaram no ensino fundamental dois e o ensino médio todo lá atualmente e atualmente fazem biologia na UFMG essas foram algumas manifestações que estão na participação online da nossa audiência Adriana Ribeiro de Belo Horizonte pergunta também fiz essa pergunta Adriana qual a necessidade das feridarações esportivas usarem o prédio de uma escola de tantos anos Adriana Ribeiro de Belo Horizonte talvez ele não saiba o caos que foi esse início de ano com essas matrículas a Cláudia Assis senhor secretário não queremos visitar o prédio do SICAUT queremos ficar no mesmo prédio queremos continuar na escola estadual Amélia de Castro Adriana pergunta primeiro eles decidem depois eles vão dialogar então acho que Guiga de Belo Horizonte lembrando que os senhores não são donos da escola e são funcionários públicos contratados para trabalharem a favor da comunidade e não o contrário bem então essas foram algumas das várias manifestações que chegaram no momento de pandemia as condições que nós temos de uma audiência pública é uma participação online além dos convidados eu não tenho dúvida de que se não estivéssemos em pandemia esse auditório estaria completamente lotado exatamente manifestando o posicionamento da comunidade escolar acho que acho que não acredito que nós na comissão de educação e portanto na assembleia cumprimos a finalidade dessa reunião que foi dar a voz a escuta a comunidade escolar a professora colocou na participação online que eu partilho da angústia dela os profissionais da educação não são chamados para nada as resoluções agora é memorando os memorandos caem na cabeça dos profissionais da educação para cumprir dezenas memorando que explica um memorando anterior então de fato essa relação de não ver o trabalhador da educação como um sujeito do processo na escola é real e não tenho dúvida que é motivo de adoecimento e esse mecanismo de desvalorização profissional mais angustiante ainda é a gente ver as relações não democráticas que estão se estabelecendo nas relações com as escolas e com as comunidades escolares nós já apresentamos posicionamento que já foi votado nessa comissão para que a escola permaneça no atual prédio conforme todo o debate apresentado aqui é inacreditável que talvez nós tenhamos que apresentar um projeto de lei para que o governo do estado antes de promover mudanças nas escolas estaduais faça consulta à comunidade ou que tenha um diagnóstico da realidade da comunidade porque as decisões elas são feitas sequer considerando o diagnóstico sequer considerando a realidade gente me permita deputada Ana Paula Siqueira eu vou ser repetitiva eu não estou acreditando nós estamos fazendo uma audiência pública para defender uma escola que o estado quer passar o prédio para a federação de esporte onde se explica tirar uma escola estruturada construída com o sentimento de pertencimento da comunidade para federações de esporte tem alguma coisa muito errada quando a gente está numa sociedade em que isso acontece e todo mundo dizendo que não é o processo adequado nós a comunidade tem manifestações mobilizações tem a camisa tem toda uma dinâmica de luta em defesa da escola vou passar para as considerações da deputada Ana Paula e aí nós finalizaremos os encaminhamentos nós daremos sequência eu estou sugerindo deputada Ana Paula que nós possamos de fato levar o conhecimento primeiro é o nosso apelo para que essa situação seja de fato revista há tempo é possível acho que segundo é fazer um questionamento a CEDES se de fato a utilização do espaço será para este fim e se este fim não pode ser executado em outro prédio porque percebe eu participei muito tempo de processos de negociação em que você precisa mediar então será que não pode sentar todo mundo na mesma sala e dizer olha esse outro prédio é possível para vocês tem que ser esse tem que ser passando por cima de toda uma comunidade a Federação de Esportes sabe que ela está tomando o espaço de uma comunidade a CEDES sabe que esse processo está sendo conflituoso e traumático para aquela comunidade talvez nós pudéssemos aprovar um requerimento ou uma solicitação para uma reunião conjunta com todos os envolvidos buscando alternativas não é possível que só tenha este prédio possa ser ofertado e a Federação e a CEDES só aceitem este prédio que está vindo de um processo conflituoso e de negativa da própria comunidade acho que nós podemos ainda fazer esses encaminhamentos deputada Ana Paula sim deputada Beatriz acho que esse é um requerimento assim feito uma reunião conjunta com todos os envolvidos para discutir essa finalidade do prédio e eu pedi também a assessoria técnica não sei se já ficou pronto que produzisse aqui um requerimento pedindo exatamente os esclarecimentos sobre essa utilização do prédio a deputada gostaria de vou fazer a leitura nós não vamos aprová-lo hoje por ausência de quórum mas solicitando aqui que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação pedido de informação sobre a destinação que será dada ao prédio da Escola Estadual professora Amélia de Castro Monteiro após a sua transferência para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES assinamos eu e a deputada Beatriz na verdade nós estamos fazendo esse requerimento fruto desta audiência da resposta aos questionamentos feitos mas eu espero que na na reunião conjunta com todos os pares isso aqui já tenha sido vencido porque o meu meu objetivo e minha expectativa é de que não se aconteça a transferência e o fechamento da escola Amélia de Castro pela ordem deputada Beatriz antes da finalização eu quero só aproveitar aqui a oportunidade hoje dia 11 de dezembro é dia dos engenheiros e nós estamos aqui na comissão de educação ciência e tecnologia quero aproveitar aqui esse espaço para saudar cumprimentar todas as engenheiras todos os engenheiros que prestam um importante serviço a nossa sociedade trabalham com o compromisso de contribuir para que o país se desenvolva com qualidade atendendo os aspectos de segurança bem-estar humano e social e também de equilíbrio ambiental eu queria aproveitar a nossa oportunidade aqui da audiência para saudar os engenheiros as engenheiras fazer na pessoa do engenheiro civil e presidente do CREA Lúcio Borges o qual eu considero amigo e a gente tem uma boa parceria de trabalho eu componho e coordeno a frente parlamentar em defesa da engenharia da infraestrutura do desenvolvimento e dos profissionais do setor e esse é um setor extremamente importante e a nossa comissão aqui de educação ciência e tecnologia é uma comissão também importante para acolher esses profissionais porque a engenharia ela está presente em todas as áreas da sociedade desde a construção da edificação dos nossos prédios da escola a outros processos que passam também pelo processo da educação da ciência e tecnologia então aproveitar a oportunidade aqui para saudar e cumprimentar todos os engenheiros e todas as engenheiras do estado de Minas Gerais e do Brasil Obrigada deputada agradecer então a presença da secretária de estado da educação através do subsecretário Igor Alvarenga a nossa professora Denise de Paula Romano coordenadora geral do Sindyute Solange Maria Vilaça o Jerônimo Agostinho Freire a Viviane Cássia o Giovanni todos os professores e professoras meus colegas de profissão a Flávia que é técnica da educação básica o Marcos Rian e o Israel Thiago que são alunos o Juvenal e a Ana Pires pelo Fórum Estadual Permanente de Educação agradecer também o Joviano que é dissente do SICAUT todos que estiveram conosco permanece a nossa disposição não só ao diálogo mas a comissão de educação cumprir a sua tarefa que tem sido cada vez mais necessária em relação a defesa das escolas públicas se defende tanto tantos instrumentos públicos corporações nós precisamos de uma grande campanha para ter quem defenda a escola pública do eu no coração ver a secretaria de educação abrindo mão de um espaço tão importante em favor de federação em favor de outra secretaria nós precisamos de mais gente que defenda a escola pública essa tem sido a nossa tarefa minha da deputada Ana Paula de Esquerra e de vários outros deputados deputado Betão ex-presidente dessa comissão deputado professor Cleiton também é membro efetivo dessa comissão nós seguimos aqui com o nosso compromisso de fazer a defesa das nossas escolas públicas pela sua importância e a defesa dos profissionais da educação que são sujeitos no processo de aprendizagem e portanto sabem o que fazem e precisam também ser consultados diante das políticas educacionais que são impostas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados esta audiência fica disponível no site da Assembleia Legislativa com os desdobramentos oriundos dela e votados em reunião posterior determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde mas e não 11 does o o o Obrigado.